Venha a nós, Vosso Reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. Com o nosso cada dia, me darei hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós esperamos a quem nos tem atendido. Não deixeis cair reententação, mas levaios do mal. Amém. Reunião Ordinária, número 74 de 2018, do dia 13 de dezembro de 2018. Presença dos senhores vereadores. Presença dos senhores, presente. David Barbosa está na casa. Fabiane Vasconcelos. Presente. Fábio Antônio Pires Jorge. Marcelo Moreira. Marcos da Silva Marques está na casa. Michele Vieira Cabral. Está na casa. Paulo Celso Alves Pena. Pedro Paulo Magalhães Graça está na casa. Rafael de Oliveira Tavares está na casa. Saulo de Tarso está na casa. Silvio Rogério Furtado também está na casa. Feita a presença dos senhores vereadores, vamos pedir a dispensa da leitura da ata da sessão ordinária do dia 11 de dezembro de 2018 e aprovação das mesmas. Aqueles vereadores concordados com a dispensa da leitura da ata permaneçam como estão, aprovado. Passamos agora para a cópia dos ofícios e correspondência. Boa noite a todos, assistentes que nos assistem, os internautas que nos acompanham. O ofício número 295 de 2018, Hospital Escola de Valença. D. Diretor-Geral do Hospital Escola de Valença para a Câmara Municipal de Valença. Informativo. Consultas ambulatoriais. Ao cumprimentá-los, vimos por meio deste encaminhar datas de agendamento de consultas de retorno no Ambulatório de Medicina Integral desta unidade hospitalar para o mês de janeiro de 2019. Sem mais para o momento, aproveito para renovarmos o protesto de estima e consideração. Tiago José Gomes Faria, Diretor-Geral. Agenda de marcação de consulta, janeiro de 2019. Agendamentos de consulta, somente pacientes de retorno com o Cartão Nacional de Saúde. Pacientes de primeira vez, agendado no Poço de Saúde do bairro. 19 de dezembro de 2018, 7 horas. Cardiologia, cirurgia plástica, hematologia e otorrinolaringologia. 20 de dezembro de 2018, 7 horas. Cirurgia geral, geriatria, reumatologia e urologia. 21 de dezembro de 2018, 7 horas. Nefrologia, neurologia e oncologia. 27 de dezembro de 2018, gastroenterologia, nutricionista, ortopedia, doutor Diogo e psiquiatria. 28 de dezembro de 7 horas, cirurgia vascular, endocrinologia, ginecologia e oftalmologia. Somente fundo de olho. Observação. No mês de dezembro, não agendaremos consultas para os profissionais médicos das seguintes especialidades relacionadas à base. Cirurgia geral, doutora Lucineide, dermatologia, doutora Lívia, ginecologia, doutora Adriano, ginecologia, doutora Marina, infectologia, doutor Marcelos, neurologia, doutor Carlos Henrique, oftalmologia, doutora Belardo, pneumologia, doutora Yves Menezes, ortopedia, doutor Paulo Januzzi, psiquiatria, doutor Mário Villani, reumatologia, doutor Federico. Ofício número 10 de 2018, Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, Juiz de Direito Daniel Konder de Almeida. Valença, 5 de dezembro de 2018. Excelentíssimo senhor presidente, em agradecimento pela moção de aplausos oferecida por esta casa legislativa, de iniciativa do vereador David Nogueira, e informa a impossibilidade de comparecimento em virtude da posse do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, como presidente do Fórum Estadual de Juízes da Infância e da Juventude do Rio de Janeiro, para o BN 2019-2020. Aproveita a oportunidade para externar protestos de estima e consideração. Daniel Konder de Almeida, Juiz de Direito. Passamos agora a resposta aos requerimentos e indicações. Ofício número 136 de 2018, Secretaria de Serviços Públicos e Defesa Civil. Ofício número 774, 775 de 2018, Gabinete do Prefeito Municipal. Ofício número 60 de 2018, Secretaria Municipal de Fazenda. Ofício número 7 de 2018, Subsecretaria de Defesa Civil de Valença. Passamos agora a resposta aos requerimentos e indicações. A cópia dos ofícios serão encaminhadas aos repetitivos vereadores, passamos agora a leitura dos pareceres. Olha só. E aí Tiens. Obrigado. Obrigado. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento a prestação de contas do Governo do Município de Valença relativo ao exercício de 2017, sendo o chefe do Poder Executivo, o senhor Luiz Fernando Furtado da Graça. Processo do TCRJ, ofício nº 41.734, de 2018. Relatório. Trata-se de parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, referente à prestação de contas de Governo do Município de Valença, relativa ao exercício de 2017, em face do que dispõe o artigo 125, inciso 1, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento ao inciso 2, artigo 125 da Constituição Estadual, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro encaminhou a esta Câmara Municipal, a quem compete o julgamento, parecer prévio, contrário à aprovação das contas de Governo do Município de Valença, referentes ao exercício de 2017, de responsabilidade do Excelentíssimo Prefeito Luiz Fernando Furtado da Graça, em face das seguintes irregularidades. Irregularidade nº 1. Não houve o repasse integral da contribuição previdenciária do servidor, contrariando o disposto no inciso 2, do artigo 1º da Lei Federal nº 9.717, de 1998, fato que poderá comprometer o equilíbrio financeiro e ou atorial do regime próprio de Previdência. Irregularidade nº 2. A utilização de 91,81% dos recursos recebidos do Fundeb em 2017, restando a empenhar 8,19%, em desacordo com o parágrafo 2º do artigo 21 da Lei nº 11.494, de 2007, que estabelece que somente até 5% dos recursos desse fundo poderão ser utilizados no primeiro trimestre do exercício seguinte. Sobre o tema, a Lei Orgânica do Município de Valença, em seu artigo 38, assim dispõe. Artigo 38. Artigo 38. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras. Inciso 7. Tomar e julgar as contas do prefeito, deliberando sobre o parecer do Tribunal de Contas do Estado ou órgão a que for atribuída tal competência, no prazo máximo de 60 dias de seu recebimento. O parecer do Tribunal somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara. Letra B. Decorrido o prazo de 60 dias, sem deliberação pela Câmara, as contas serão consideradas aprovadas ou rejeitadas, de acordo com a conclusão do parecer do Tribunal de Contas. Letra C. Rejeitadas as contas, serão estas imediatamente remetidas ao Ministério Público para os fins de direito. No mesmo sentido, o regimento interno da Câmara Municipal de Valença estabelece. Artigo 2º. A Câmara tem funções legislativas, exerce atribuições de fiscalização externa, financeira, orçamentária e patrimonial, controle e assessoramento dos atos do Executivo e ainda pratica atos de administração interna. Parágrafo 2º. A função de fiscalização externa é exercida com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado ou do Conselho de Contas dos Municípios ou órgão equivalente, compreendendo. Letra A. Exame das contas da gestão anual do prefeito. Artigo 6º. A mesa da Câmara Municipal, compor-se-á de presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretários, com mandato de dois anos, permitida a consecutiva reeleição da mesma e a ela compete privativamente. Inciso 3. Propor projetos de resolução dispondo sobre. Letra C. Julgamento das contas do município. Artigo 33. Compete à Comissão de Finanças e Orçamento emitir parecer sobre todos os assuntos de caráter financeiro e especialmente sobre. Inciso 2º. Prestação de contas do prefeito e da mesa da Câmara, mediante parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado ou mediante parecer prévio do Tribunal de Contas dos Municípios ou órgão equivalente, concluindo por projeto de resolução. Dessa forma, em cumprimento do artigo 33 do Regimento Interno, essa Comissão de Finanças e Orçamento apresenta a seguir análise sobre as contas de governo do município de Valença, relativo ao exercício de 2017, em face das irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Passamos agora à análise das irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado nas contas de governo do município de Valença, relativas ao exercício de 2017. Irregularidade número 1. Não houve o repasse integral da contribuição previdenciária do servidor, contrariano o disposto no inciso 2 do artigo 1º da Lei Federal nº 9.717, de 1998, fato que poderá comprometer o equilíbrio financeiro e ou atuorial do regime próprio de previdência. Em que, pese a brilhante técnica análise da prestação de contas no relatório do voto do conselheiro relator das contas do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o mesmo não merece prosperar, senão vejamos. Letra A. Ocorre que a irregularidade apontada teve por fundamento atraso no repasse de algumas das contribuições previdenciárias. Exigência esta, que nunca havia sido feita por essa corte, sendo certa de que não houve nenhuma comunicação prévia da autorização do posicionamento, o que culmina com a violação ao princípio da segurança jurídica, na medida em que viola a ordem jurídica constitucional nos termos do artigo 5º, inciso 36 e 40 da Constituição Federal de 1988. Neste sentido, destaca-se o entendimento até o julgamento das contas do prefeito Luiz Fernando Portada da Graça, exercício de 2017, era divergente do exposto no voto, como assevera-se com a transcrição do trecho, que ora pede vênia para reproduzir. O entendimento manifestado por essa corte, na sessão plenária, nos autos do processo, relativo à prestação de contas do governo do município de São Fidelis, que estabeleceu regra de transição no sentido de que, a partir das contas de governo municipais referentes ao exercício de 2019, a serem apreciadas em 2020, irregularidades dessa natureza poderão ensejar a emissão do parecer prévio contrário, de modo a proporcionar ao juridicionado tempo suficiente para que, previamente, possa regularizar e ajustar sua conduta nos gestões legais. É sabido por todos que um dos princípios basilares do direito civilizatório é o princípio da segurança jurídica. Ao mudar as regras do jogo, em meio à partida já iniciada, tem-se que tal princípio foi ferido de morte, pois a indicação da irregularidade que se pretende ver afastada decorre da imperiosa necessidade dessa Igreja Casa observar os princípios da segurança jurídica, da vedação à não surpresa e da irretroatividade. Por outro lado, é incontroverso que, diferentemente da decisão que opinou pela rejeição das contas do exercício de 2017, o coleno Tribunal de Contas já decidiu de forma diversa. Portanto, relacionado aos princípios retromencionados, decidiu pela aplicação da exigência da pontualidade rigorosa do repasse das contribuições previdenciárias apenas no exercício de 2019, cujas contas serão objeto de análise em 2020, sendo tais precedentes relativos aos municípios de Cantagalo e São Fidelis. Neste entendimento, justo entendemos o afastamento da irregularidade, eis que, em síntese, decisão contrária estaria a infringir a própria ordem constitucional vigente. Irregularidade número 2. Em seu relatório, o corpo técnico do Tribunal de Contas do Estado expurgou as despesas empenhadas em 2017, porém, referentes ao exercício de 2016, dezembro de 2016, por não pertencer à competência de 2017, procedimento com o qual o concordamos, em respeito ao princípio da competência, segundo o MCAPS, porém, por este mesmo princípio, que foi adotado de forma integral, com a adoção da nova computabilidade pública, as receitas e despesas devem ser contabilizadas e reconhecidas pelos seus efectivos fatos geradores, independentemente do momento da execução orçamentária. Exatamente em atendimento ao princípio da competência, e sob pena de violação do princípio da razoabilidade e da segurança jurídica, há que se considerar as despesas empenhadas com recursos do Fundeb, referentes ao exercício de 2017, mesmo empenhadas no início do exercício de 2018. Não há razoabilidade em aceitar que despesas de exercícios anteriores sejam expurgadas do cálculo do percentual de 95%, e, ao mesmo tempo, as despesas referentes ao exercício em análise não sejam computadas para atingir este mesmo percentual, ainda que empenhadas e pagas no exercício seguinte. Tal posicionamento, além de penalizar o gestor, que legalmente aplicou o percentual mínimo nas despesas com recursos do Fundeb, durante a competência em análise, vir o anexo 8 da Lei de Responsabilidade Fiscal, referendo ao terceiro quadrimestre de 2017, cria verdadeiro conflito, quando dá a aplicação do regime de caixa ou de competência. Vejamos. Se os valores liquidados em janeiro de 2017, decorrentes de despesas Fundeb, cujo fato gerador foi dezembro de 2016, não se prestam ao cúmputo dos gastos exercícios de 2017, por serem de competência anterior, o mesmo tratamento deve ser dispensado aos valores liquidados em janeiro de 2018, decorrentes das despesas Fundeb, cujo fato gerador for a dezembro de 2017. O posicionamento do corpo técnico do TSE, ao elaborar o parecer desconsiderando ambos as despesas, trata de forma diferente questões iguais, pois, ao final, acaba fazendo desaparecer as despesas liquidadas nos meses de janeiro, seja de 2017, decorrentes da competência de dezembro de 2016, seja de 2018, decorrentes da competência de dezembro de 2017. Desta forma, reexaminando o processo, o modelo de apuração do valor total de gasto município, para com a verba Fundeb, ajustando o mesmo tratamento quanto aos meses citados acima, foi obtido, de forma incontroversa, não somente o percentual de 95%, mas um percentual que até ultrapassa os limites mínimos, conforme planilhas solicitadas ao Poder Executivo e anexados. Pelos fatos e medidas expostas acima, o município alcança o percentual de 96,61% de gastos com o Fundeb, elidindo a presente irregularidade. Há que se considerar ainda o repasse integral das contribuições previdenciárias do servidor e patronal, considerando que o resultado previdenciário do Instituto foi superavitário, não tendo o seu equilíbrio sido afetado pelos parcelamentos e ou atrasos, que por questões financeiras, e principalmente devido à situação que o atual gestor encontrou as finanças do município herdadas do ex-gestor. O princípio da competência é aquele que reconhece as transações, os eventos na ocorrência dos respectivos fatos geradores, independentemente de seu pagamento ou recebimento, aplicando-se integralmente ao setor público, em que os atos e fatos que afetam o patrimônio público devem ser contabilizados por competência, e os seus efeitos devem ser evidenciados nas demonstrações contábeis do exercício financeiro, com a qual se relacionam, complementarmente, ao registro orçamentário das receitas e das despesas públicas, e que essas devem ser reconhecidas, portanto, pelos respectivos fatos geradores, independente, independente, independente do momento da execução orçamentária. Os resultados positivos alcançados pela atual gestão e a evolução dos resultados com superávit no resultado orçamentário e no financeiro, demonstrando que o governo implementou medidas que alcançaram sucesso para a reversão do resultado deficitário deixado pelo ex-gestor. Os percentuais de educação, 25% e 60%, foram alcançados, e ainda o percentual da saúde, assim como o limite de gastos com o pessoal, foram devidamente respeitados. Todas as metas fiscais de gestão foram alcançadas, evidenciando o compromisso com a coisa pública e o cumprimento de metas. A ocorrência de distorções nas contas do Fundeb, devido a débitos e créditos vários não contabilizados oriundos de gestões passadas. A dificuldade financeira que o município vem enfrentando, com constantes bloqueios judiciais e precatórios, oriundos de decisões judiciais não cumpridas de governos anteriores. Voto. Ante o exposto, opino pela elaboração de projetos de resolução com a aprovação das contas de governo do município de Valença relativo ao exercício 2017, sob a responsabilidade do prefeito Luiz Fernando Furtado da Graça. Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2018, vereador e relator, Pedro Graça. Então, conforme a gente recebeu a visita dos representantes da Prefeitura por conta desse parecer também que foi formulado pela Comissão de Finanças e Hortamento, que ficou bem esclarecido aí a defesa da Prefeitura Municipal de Valença em relação a esse parecer do Tribunal de Contas, eu coloco em discussão e votação para o dia 18 do 12, próxima terça-feira, que a gente possa enfrentar essa matéria. Obrigado. Obrigado. Aparecer da Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei Ordinária 81 de 2018, mensagem 38 de 2018, do Poder Executivo. Dispõe sobre a Lei Orçamentária anual para o exercício financeiro de 2019 e da Outras Providências. e da Outras Providências. Obrigado. 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 Dispõe sobre a Lei Orçamentária anual para o exercício financeiro de 2019 e da Outras Providências. Parecer. O projeto em contenda é uma exibição contábil para expor o entendimento planejado dos gastos públicos e na execução de propósitos e objetivos para as quais os créditos se mostram necessários ao bom funcionamento do cumprimento governamental e ao bom acolhimento das necessidades da coletividade, consolidando nos objetivos e recursos do município. A proposição em estudo recebeu emendas apresentadas tempestivamente pelos vereadores Pedro Graça, Marcos da Silva Marques, Marcelo Moreira de Oliveira, Fábio Antônio Pires Jorge e Rafael de Oliveira Tavares. Cumpre ressaltar que as emendas deverão ser expostas ao plenário e votadas em separado. Voto. Ante o exposto, opino pela continuidade da tramitação e aprovação do presente projeto de lei ordinária, com a devida leitura e votação das emendas apresentadas. Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2018, vereador relator Pedro Graça, acompanhando votos dos vereadores Marquinhos da Saúde e Fábio Antônio Pires Jorge. Vou ler a primeira proposta da emenda. Proposta de emenda ao projeto de lei ordinária, número 81 de 2018. Autor, Pedro Graça. Fica destinado à Santa Casa de Misericórdia de Rio Preto, Minas Gerais, o valor de R$ 6 mil mensais, totalizando o valor de R$ 72 mil anuais para auxílio no custeio do atendimento prestado pela unidade aos moradores do Distrito de Parapeuna. O valor a ser destinado à presente emenda será retirada da dotação orçamentária demais serviços e aditivada de forma adequada pelo Poder Executivo na dotação adequada a esta forma de despesa. Então, estou sendo orientado aqui pelo nosso assessor Adélio. nós temos que votar essa emenda agora aqui. Emenda por emenda, não é isso? Eu gostaria de justificar o porquê das minhas emendas na hora da votação, quando chegar nelas, pelo regimento para me poder explicar o porquê. votar dois? Oi? Esse projeto vai ser votado já vai ser votado dois? As emendas, né? Vai votar o orçamento também? Como é que eu faço isso aqui? Já acabou? Então, bota em votação. Pode ser votação. Então, os vereadores que concordam com as emendas permaneçam com a emenda. A primeira emenda. Primeira emenda. Você está votando a primeira emenda de minha autoria. Vereador Pedro Graça, repasse mensal de seis mil reais a Santa Casa de Misericórdia de Rio Preto, Minas Gerais, totalizando setenta e dois mil reais anuais. Essa é a emenda. Para auxílio de custeio e atendimento prestado à unidade de moradores do Distrito Parapê Una. Isso. Então, a gente vai fazer votação simbólica. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Obrigado, companheiros. Emenda. Vereador Marcos da Silva Marques. Assunto. é encaminhamento ao projeto de emenda da Lei Ordinária nº 81 de 2018. Senhor presidente, venho por meio deste encaminhar a proposta de emenda do projeto de lei ordinária nº 81. No ensejo, renova o processo de elevado estima e distinta consideração. Texto da emenda. Emenda aditiva. Autor. Vereador Marcos da Silva Marques. Emenda. Custeio do Hospital Gustavo Monteiro Júnior. Instituição Privada que atende gratuitamente a população de conservatória e distritos vizinhos. Texto. Acrescente-se onde couber o seguinte artigo. Fica destinado ao custeio do Hospital Gustavo Monteiro Júnior a importância de R$ 30 mil mensais, totalizando o valor de R$ 360 mil anuais para custeio das atividades de atendimento ao público de conservatória e localidades adjacentes. Cidade de Valença a título de subvenção social sem prejuízo de outras verbas já existentes. Fica alterado no programa de trabalho do presente projeto de lei orçamentária anual constantes à página 14 barra 26 deste processo. O seguinte item. Manutenção do serviço de limpeza pública demais serviços de terceiro no valor de R$ 8 milhões e R$ 640 mil pela ordem. A vereadora Michele se manifestou aqui junto à presidência dizendo que essas emendas têm que ser lidas e votadas na ordem do dia. Não, a gente tem que seguir a ordem. Vereador Celso, concorda, né, vereador? Eu também estou... É, então as emendas, vamos continuar, as emendas serão lidas e votadas na ordem do dia. Ela vai ler todas as emendas e depois a gente pontua emenda 1, emenda 2, estamos votando emenda 1, estamos votando emenda 2, estamos votando emenda 3 e assim a gente vai fazer. O novo valor será de R$ 8 milhões, desculpe, fica alterado no programa de trabalho do presente projeto de lei orçamentária anual constante da página 14, barra 26, desde o processo seguinte item, manutenção dos serviços de limpeza pública, demais serviços de terceiro, R$ 8.648.247,39, valor atual, o novo valor será de R$ 8.288.247,39. A diferença será atribuída à subvenção concedida ao Hospital Gustavo Monteiro Júnior no Distrito de Conservatório. Emenda, autor, Marcos da Silva Marques. Emenda, a ampliação e sustentabilidade do trabalho social realizado pela PAI Valença, envolvendo programas nas áreas de promoção social. Texto, acrescente-se onde couber o seguinte artigo, fica destinado à PAI a importância de R$ 20.000 mensais, além das já programadas por este governo, para custeio das atividades de atendimento ao público de crianças portadores de necessidades especiais na cidade de Valença, a título de subvenção, sem prejuízo de outras verbas já existentes. Ficando inserido no programa de trabalho do presente projeto de lei orçamentária anual constante da página 21 barra 26 deste processo, o seguinte item, subvenções sociais. Emenda, vereador Marcos da Silva Marques. Texto da emenda. Emenda aditiva. Emenda, ampliação e sustentabilidade do trabalho social realizado pelo Lar dos Velhos de Conservatória, envolvendo programa na área de saúde. Texto, acrescente-se onde couber o seguinte artigo, fica destinado ao Lar dos Velhos de Conservatória a importância de R$ 15.000 mensais, totalizando o valor de R$ 180.000 anuais para custeio das atividades de atendimento aos idosos dos distritos conservatórios. Há título de subvenção, sem prejuízo de outras verbas já existentes, ficando inserido no programa de trabalho do presente projeto de lei orçamentária anual, constante da página 21 barra 26, deste processo, o seguinte item, subvenções sociais. Emenda, vereador Marcos da Silva Marcos, texto da emenda, emenda aditiva, vereador Marcos da Silva Marcos, emenda custeio da Associação Hospital Santo Isabel, instituição privada que atende gratuitamente a população de Santo Isabel e distritos vizinhos. Texto, acrescente-se onde couber o seguinte artigo, fica destinado ao custeio da Associação do Hospital Santo Isabel, a importância de R$ 35 mil mensais, totalizando a importância de R$ 420 mil para custeio das atividades de atendimento ao público em geral no Distrito de Santo Isabel, na cidade de Valença, a título de subvenção, sem prejuízo de outras verbas já existentes. Manutenção do serviço de limpeza pública, aonde consta R$ 8.648.247,39, a diferença será atribuída à subvenção concedida do Hospital Gustavo Monteiro Júnior, no Distrito de Conservatório. Subvenções sociais, Fundo Municipal de Saúde. Conforme a orientação aqui do segundo secretário, vereador Pedro Graça, as emendas do vereador Fabio Antônio, elas podem ser lidas, mas não podem ser rotadas, não é isso? Mas, pelo que eu sei, o vereador já está a caminho, que teve uma festividade com o filho dele, ele já está vindo. Pode ler. texto da emenda, Secretaria de Obras e Planejamento Urbano, cercar a Praça Clóvis Correia, bairro Jardim Valença, Dotação 02-0704-122-0002-2032, Código 4490-51.00, Valor 550 mil reais. Valença, 6 de dezembro de 2018, vereador Fábio Antônio Piri Jorge. texto da emenda, Secretaria de Serviços Públicos, Saneamento Básico, bairro Santa Cruz, 6º Distrito, Dotação 02-13-15-452-20-2093, Código 3390-3099-3390-3999-4490-51-00, Valor 170 mil reais. Valença, 6 de dezembro de 2018, Fábio Antônio Piri Jorge. texto da emenda, Secretaria de Serviços Públicos, Pavimentação de Ruas e Espaço Público no 6º Distrito de Conservatória, Dotação 02-13-15-452-20-2093, Código 3390-3099-3390-3999-4490-51-00, Valor 80 mil reais. Valença, 6 de dezembro de 2018, Fábio Antônio Piri Jorge. texto da emenda, Fundo Municipal de Saúde, Hospital Gustavo Monteiro Júnior, 6º Distrito, Dotação 03-01-10-301-14-21-98, Código 3350-4300, Valor 390 mil reais. Valença, 6 de dezembro de 2018, Vereador Fábio Antônio Piri Jorge. texto da emenda, Fundo Municipal de Assistência Social, Hospital Gustavo Monteiro Júnior, 6º Distrito, Custeio, Dotação 04-01-08-244-30-21-22, Código 3350-50-00, Valor 260 mil reais. Valença, 6 de dezembro de 2018, Vereador Fábio Antônio Piri Jorge. texto da emenda, Secretaria Municipal de Obras e Planejamento Urbano, Banheiro Público, 6º Distrito, Dotação 020704-122-0002-2032, Código 4490-5100, Valor 100 mil reais. Vereador Fábio Antônio Piri Jorge. texto da emenda, Secretaria de Obras e Planejamento Urbano, Aquisição de Terreno para Atender o Colégio Municipal de Pedro Carlos e a Comunidade num Todo, Dotação 0207-15451-18-1008, Código 4490-6100, Valor 95 mil reais, Valença, 6 de dezembro de 2018, Vereador Fábio Antônio Piri Jorge. texto da emenda, Secretaria de Obras e Planejamento Urbano, Cobertura da Quadra Poliesportiva do Canteiro, Dotação 0207-04-122-0002-2032, Código 4490-5100, Valor 450 mil reais, Valença, 6 de dezembro de 2018, Vereador Fábio Antônio Piri Jorge. texto da emenda, Secretaria de Obras e Planejamento Urbano, Cobertura da Quadra Poliesportiva de Osório, Dotação 0207-04-122-0002-2032, Código 4490-5101, Valor 450 mil reais, Valença, 6 de dezembro de 2018, Vereador Fábio Antônio Piri Jorge. Emenda número 6, Vereador Rafael de Oliveira Tavares. Fica alterado no programa de trabalho do presente projeto de lei das diretrizes orçamentárias o seguinte item, cuja diferença de verba no valor de 7.550 reais, deverá ser transferida para a saúde do idoso e pessoas com deficiência. Projeto este a ser consignado na unidade orçamentária 0300, Fundo Municipal de Saúde, Projeto Atividade, 2.205, Código 710-302-24, Com o valor de 12.400 reais, Unidade Executora 0300, Fundo Municipal de Saúde, Projeto Atividade 2.215, Saúde do idoso e pessoa com deficiência. Código 710-302-24, Projeto 12.400 reais, Se aprovada, esta emenda deverá ser adequadamente introduzida pelo Departamento Competente do Executivo, a lei correspondente. Câmara Municipal de Valença, 13 de dezembro de 2018, Rafael de Oliveira Tavares. Emenda número 1, Vereador Professor Rafael. Fica alterado no programa de trabalho do presente projeto da lei das diretrizes orçamentárias o seguinte item, cuja diferença de verba no valor de 99.993 reais, deverá ser transferida para a reforma e adaptação de pateios públicos, acessibilidade. Projeto este a ser consignado na unidade orçamentária 0213, Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Defesa Civil, Projeto Atividade, 1.009, Código 881545121, com o valor de 100 mil reais. Unidade Executora 0213, Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Defesa Civil, Projeto Atividade, 1.009, Reforma e Adaptação de Passeios Públicos, acessibilidade. Código 881545121, Projeto 100 mil reais. Se é aprovada esta emenda, deverá ser adequadamente introduzida pelo Departamento Competente do Executivo, a lei correspondente. Câmara Municipal de Valença, 13 de dezembro de 2018, Vereador Professor Rafael. Emenda número 2, alterado no projeto de trabalho do presente projeto de lei, de diretrizes orçamentárias, o seguinte item, cuja diferença de verba no valor de 19.995 reais, deverá ser transferida para a construção, reforma ou ampliação de infraestruturas desportivas. Projeto este a ser consignado na unidade orçamentária 0213, Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Defesa Civil, Projeto Atividade, 1.009, Código 881545121, com o valor de 20 mil reais. Unidade Executora, 0216, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Projeto Atividade, 2.103, Construção, Reforma ou Ampliação de Infraestruturas Desportivas. Código 2781212, Projeto, 20 mil reais. Se aprovada, esta emenda deverá ser adequadamente introduzida pelo Departamento Competente do Executivo, a lei correspondente. Câmara Municipal de Valença, 13 de dezembro de 2018, Vereador Professor Rafael. Emenda número 3. Fica alterada no programa de trabalho que não consta no presente projeto da lei de decisões orçamentárias, porém está devidamente publicada em Diário Oficial do Município, edição 920, página 67, a alteração do PPA, Plano Plurianual 2018-2021, a ação, função, patrocínio a atletas em competições oficiais, chanceladas por entidades representantes, onde o seguinte item deve ser consignado na Unidade Orçamentária 0216, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Fica o encaminhamento para que nas leis orçamentárias de diretriz do ano 2020, constem as devidas rúbricas orçamentárias das devidas emendas no PPA, como previsto no artigo 165 da Constituição Federal, combinado com o artigo 167, inciso 1. Se aprovada esta lei, essa emenda deverá ser adequadamente introduzida pelo Departamento Competente do Executivo à lei correspondente. Câmara Municipal de Valença, 13 de dezembro de 2018, vereador professor Rafael. Emenda número 4. Fica alterada no programa de trabalho que não consta no presente projeto da lei de diretrizes orçamentárias, porém está devidamente publicada em Diário Oficial do Município, edição 920, página 67, a alteração do PPA, Plano Plurianual de 2018-2021, a ação-função, manutenção e operacionalização dos projetos, ações voltadas ao público idoso, onde o seguinte item deve ser consignado na unidade orçamentária 0216, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Fica o encaminhamento para que nas leis orçamentárias e de diretriz do ano 2020, constem as devidas rúbricas orçamentárias das devidas emendas ao PPA, como previsto no artigo 165 da Constituição Federal, combinado com o artigo 167, inciso 1. Se aprovada, esta emenda deverá ser adequadamente introduzida pelo Departamento Competente do Executivo à lei correspondente. Câmara Municipal de Valença, 13 de dezembro de 2018, vereador professor Rafael. Emenda número 5, fica alterado no programa de trabalho, que não consta no presente projeto de leis de diretrizes orçamentárias, porém está devidamente publicado em Diário Oficial do Município, edição 920, página 67, a alteração do PPA, Plano Plurianual 2018-2021, a ação-função, a aquisição de equipamentos de exercícios ao ar livre e adaptado para deficientes, onde o seguinte item deve ser consignado na unidade orçamentária 0216, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Fico em encaminhamento para que nas leis orçamentárias e diretrizes do ano de 2020, constem as devidas rúbricas orçamentárias das devidas emendas ao PPA, como previsto no artigo 165 da Constituição Federal, combinado com o artigo 167, inciso 1. Se aprovada esta emenda, deverá ser adequadamente introduzida pelo Departamento Competente do Executivo à lei correspondente. Câmara Municipal de Valença, 13 de dezembro de 2018, vereador professor Rafael. Pina, está boa? Pina, está boa? Requerimento número 381 de 28. Pela hora. Houve um contratempo em relação a nossas emendas, minha do vereador Pedro Graça e minha do vereador Celsinho, uma questão de data retroativa. Então, houve uma confusão da assessoria. Eu gostaria de fazê-la verbalmente e, logicamente, se os pares se aceitarem, depois a gente oficializava, entendeu? Uma questão de data retroativa. É para a Liga Valenciana de Desporto e para a UvaFer. Minha do vereador Pedro Graça, UvaFer, e minha do vereador Celsinho para a Liga Valenciana de Desporto. Constar assim, ata e depois a gente oficializava. Posso falar o valor? É R$ 2,5 mil para a Liga Valenciana mensal, um valor total de R$ 30 mil. E para a UvaFer, R$ 10 mil mensal no valor de R$ 100 mil. Não, R$ 120 mil. Bom, gostaria de consultar assim, ata. Depois eu... Peço que com a senhora, só peço a vossa excelência para lembrar na ordem do dia, para que a gente possa fazer a sua votação também. Obrigado. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Valença, vereador Saulo Corrêa. Os vereadores infra-assinados, venha à presença de vossa excelência, requerer embasados no artigo 129, inciso 4, a linha C do Regimento Interno, que seja colocada em discussão única e votação, na ordem do dia desta data, os seguintes projetos de lei. Projeto de lei nº 81 de 2018, oriundo da mensagem nº 38 do Poder Executivo. Projeto de lei nº 87 de 2018, oriundo da mensagem nº 39 de 2018, do Poder Executivo. Projeto de lei nº 88 de 2018, oriundo da mensagem nº 40 de 2018, do Poder Executivo. Sala das Sessões, 13 de dezembro de 2018, assinando todos os vereadores. Coloco em discussão única e votação para a ordem do dia. Coloco em discussão única e votação para a ordem do dia. Coloco em discussão única e votação para a ordem do dia. Mensagem nº 39 de 2018, do Poder Executivo. Mensagem nº 39 de 2018, que submeteu a apreciação do Poder Legislativo, projeto de lei ordinária nº 87 de 2018, que tem por escopo a alteração da Lei nº 3.014, de 2019 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o plano plurianual de governo do município de Valença para o período de 2018 e 2021 e da outras providências. O projeto tem finalidade de atender os anseios do Instituto de Previdência Social, dos servidores públicos de Valença, para adequação do plano ao orçamento de 2019, especificamente no que tange ao orçamento da receita, tendo em vista que não foram previstas receitas constantes da arrecadação anual do Instituto, conforme solicitação feita pela Previdência, que culminou no memorando da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, Ambos encaminhados no presente projeto. Tal medida garantirá o aperfeiçoamento do plano plurianual, além de atender o disposto no artigo 5º da Lei Complementar nº 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina a compatibilidade entre plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Trata-se de projeto de lei que visa sanar falha. A não previsão de receitas constantes da arrecadação anual do Instituto é atender ao disposto no artigo 5º da Lei Complementar nº 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina a compatibilidade entre plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Atende o presente projeto a determinação legal, não podendo ser objeto de discussão ou discordância, eis que as leis vigentes devem ser obrigatoriamente observadas e seguidas. Voto. Considerando, portanto, o atendimento dos fundamentos legais, esta comissão, na pessoa de ser relator, resolve usar a aparecer de forma a regular a tramitação do presente projeto de lei, sugerindo sua aprovação. Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2018, vereador relator Pedro Graça, acompanhando votos, vereador Marquinhos da Saúde. Então, vamos passar aqui para a discussão única e votação na ordem do dia. Aparecer da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei ordinária nº 88, de 2018, mensagem nº 40, de 2018, do Poder Executivo. Mensagem do Poder Executivo nº 40, que submeteu a apreciação do Poder Legislativo, o projeto de lei ordinária nº 88, de 2018, que dispõe sobre a lei de diretrizes orçamentárias para o período de 2019 e da outras providências. O projeto tem por finalidade atender os anseios do Instituto de Previdência Social, dos servidores públicos de Valença, precisamente no que tange ao orçamento da receita, tendo em vista que não foram previstos receitas constantes da arrecadação anual do Instituto. Conforme solicitação feita pela pré-valença, que culminou em memorando a Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, ambos encaminhados no presente projeto. Tal medida garantirá o aperfeiçoamento do plano plurianual, além de atender o disposto no artigo 5º da Lei Complementar 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina a compatibilidade entre plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Trata-se de projeto de lei que visa sanar falha a não previsão de receitas constantes da arrecadação anual do Instituto e atender o disposto no artigo 5º da Lei Complementar nº 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina a compatibilidade entre plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Atende o presente projeto a determinação legal, não podendo ser objeto de discussão ou discordância, eis que as leis vigentes devem ser obrigatoriamente observadas e seguidas. Voto. Considerando, portanto, o atendimento dos fundamentos legais, esta comissão na pessoa de ser relator resolve usará aparecer de forma a regular a tramitação do presente projeto de lei, sugerindo sua aprovação. Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2018, vereador relator Pedro Graça, acompanhando o voto, vereador Marquinhos da Saúde. Discussão única e votação também para a ordem do dia de hoje. Passamos a leitura dos requerimentos. Requerimento número 379 de 2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Valença, vereador Saulo Corrêa. A vereadora Michele Cabral, no uso de suas atribuições na forma regimental, requer a vossa excelência o encaminhamento do presente requerimento a Companhia Estadual de Água e Esgotos, CEDAI, solicitando-lhes que seja criada uma página nas redes sociais para que sejam passadas informativos em tempo real direto à população a respeito da interrupção do abastecimento. O período do mesmo, além das manobras de abastecimento que deverão ser feitas comprometendo o abastecimento de alguns bairros. Justificativa. Ocorre que venham acontecendo diversos reparos nas redes de exposição de água do município e a população vai se queixando da falta de informações por parte da CEDAI, que dificilmente emite uma nota comunicando à população que poderá vir a pautar a água mediante a necessidade de tais reparos, causando uma série de transtornos na rotina das pessoas, principalmente as que têm pessoas acamadas em suas residências. Desta forma, vêm solicitar aos responsáveis da CEDAI que melhoram o canal de comunicação sem dependerem diretamente ao setor de comunicação da Prefeitura para transmitir tais informações à população de modo a demonstrar como tal medida a responsabilidade e respeito com a população. Sala das Sessões, 13 de dezembro de 2018. Vereadora Michele Cabral. Em discussão. Coloquem votação. Os vereadores concordam. Permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 382, de 2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Valença, vereador Saulo Corrêa. O vereador doutor Saulo Breves Beiler, infa subscrito em uso de suas atribuições, com base no que dispõe o regimento interno dessa Casa de Leis, requer à mesa diretora, com a anuência do soberano plenário, que proceda o devido registro nos anais desse legislativo e reitero o presente requerimento ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Luiz Fernando Furtado da Graça, para que determine, junto à Secretaria Municipal de Saúde, para que haja procedimento adequado aos exames de imagem, raio-x, autorizados pelo sistema SUS, pela Prefeitura de Valença, com a emissão do laudo impresso, e não somente de imagem em mídia digital, como vem acontecendo. Justificativa. Justifica-se o presente requerimento como uma medida de urgência e necessária para atender aos pacientes do sistema SUS aos exames de imagem raio-x. Torna-se inaceitáveis os serviços atualmente prestados pelo setor de imagem do Hospital Escola de Valença, com a passividade da Secretaria Municipal de Saúde, fornecendo somente o resultado em mídia digital, sem laudo impresso. Lamentável que exista o serviço em total discordância com as unidades de saúde do município, que não disponibilizam consultórios com computadores para uso médico na leitura de mídia digital. Dou ciência à Secretaria Municipal, à Secretaria Municipal, doutora Soraya Graça, a fim de resguardar os direitos da população valenciana. Estarei enviando ao Ministério Público cópia deste requerimento. Como médico, colocarei minha insatisfação do serviço prestado. Estou mostrando a importância do laudo impresso, que pode agilizar o diagnóstico e dar início de imediato ao tratamento do paciente. Sala das Sessões, 13 de dezembro de 2018, vereador Saulo Breves Willi. Em discussão, coloquem em votação os vereadores que concordam, permaneça como estão, aprovado. Dando andamento aqui à sessão, passamos então agora à leitura das indicações. Indicação número 503, de 2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Valença, vereador Saulo Corrêa. A vereadora Michele Cabral, no uso de suas atribuições na forma regimental, requer à vossa excelência o encaminhamento da presente indicação ao ilustríssimo secretário de meio ambiente, Paulo Sérgio Gomes, solicitando-lhe a realização de uma campanha de conscientização quanto ao abandono de animais no final e início do ano, sendo esse um período que aumenta consideravelmente o abandono de animais em todas as redes de comunicação do município. Justificativa. Ilustríssimo secretário, atendendo à solicitação dos protetores de animais do município, solicito o exposto acima. Durante todo o ano, nos deparamos com situações de abandono no município. Ocorre que no período de fim e início de ano, os índices de abandono crescem consideravelmente, implicando no sofrimento de vários animais jogados na rua. Diante de tal situação, entendemos que uma campanha educativa de conscientização deveria ser feita nas redes sociais, jornais e rádios da cidade, para ajudar a esclarecer não só o direito dos animais, bem como a lei que os protege no âmbito municipal e federal. Sendo assim, as informações contidas nas leis deveriam ser transmitidas de forma clara e transparente para a população através dos meios de comunicação. Assim como a parte educativa, que incluiu a necessidade de castração dos animais para evitar a superpopulação e, consequentemente, o abandono. Desta forma, venho solicitar o atendimento da presente indicação por parte da Secretaria Competente. Sala das Sessões, 13 de dezembro de 2018, Vereadora Michele Cabrão. Indicação número 514, de 2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Valença, Vereador Saulo Corrêa. A vereadora Fabiane Vasconcelos, nus e suas prerrogativas na reforma regimental, ouvido do outro plenário desta Casa Legislativa, solicito o encaminhamento da presente indicação ao secretário de Serviços Públicos e Defesa Civil, senhor Carlos Henrique Barros Machado, com cópia para a subprefeitura de conservatória, solicitando o reparo da iluminação pública, bem como a capina e manutenção da escadaria da Rua Monsenhor Pascual Libreloto, ao lado da pousada Sol Maior, no Distrito de Conservatório. Justificativa. Esta é uma queixa recorrente de moradores, estudantes e turistas que se sentem inseguros passando pelo local. A escadaria possui muitos degraus e não conta com o apoio de um corrimão. Além disso, o mar tem cobre parte do caminho, dificultando a passagem e, possivelmente, ocultando animais animais que é sonhento. Como se vê, muitos são os perigos ocultos pela falta de iluminação, entre eles, quedas, animais e assaltos. A iluminação local proporcionará maior segurança às várias pessoas que utilizam a passagem diariamente. Sala das Sessões, 13 de dezembro de 2018, vereadora Fabiane Vasconcelos. Indicação número 515, 2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Vereadores de Valença, vereador Saulo Corrêa. O vereador David Nogueira requer a vossa excelência, ilustríssimo presidente da Câmara Municipal de Valença, ouviu do plenário na forma do artigo 123, parágrafo 1º, combinado com 141 do regimento interno, o envio da presente indicação em caráter de urgência, para fingir indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Valença, Luiz Fernando Portado da Graça, que, através da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, realize, de forma urgente, melhoramento definitivo com a colocação de asfalto nos buracos localizados na rua Durval Passos de Melo, na altura do número 379, no bairro São José das Palmeiras. Justificativa. Somos sabedores que, com as chuvas, a situação das ruas piora. Porém, nos trechos citados que são pavimentados com asfalto, a grande quantidade de buracos vem inviabilizando os veículos de trafegarem, pois são grandes panelas que se formaram e que estão trazendo, além de prejuízos, aos donos de veículos, vem ainda trazendo perigo de que graves acidentes aconteçam, pois os motoristas, para saírem dos mesmos, jogam os cargos a toda hora para um lado e outro, o que pode trazer consequências irreversíveis e passíveis de brigas judiciais contra o município. A rua encontra-se em estado precário e os moradores se sentem abandonados pelo poder público, pois convivem com as ruas esburacadas e os constantes problemas decorrentes deste abandono. Certos que seremos atendidos em imagens de pleito, reiteramos os nossos protestos de estima e levado a consideração. Sala das Sessões, 13 de dezembro de 2018, vereador David Nogueira. Indicação nº 516, 2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereador Saulo Corrêa, o vereador Paulo Celso Alves Pena, infa subscrito, no uso de suas atribuições legais na forma rendimental, requer o encaminhamento da presente indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal, para que o mesmo viabilize, junto à Secretaria Responsável, um pedido para que a Caixa Econômica Federal possa conceder os mesmos benefícios dados aos funcionários concursados, também para os seletistas. Justificativa. Visto que os funcionários denominados seletistas têm status de funcionários concursados, poderiam ter acesso aos mesmos benefícios em suas contas, como o empréstimo consignado e financiamentos promovidos pela Caixa Econômica. Sem mais para o momento, incerto da resposta positiva, renovo meus votos de alta consideração e apreço. Sala das Sessões, 13 de dezembro de 2018, vereador Paulo Celso Alves Pena. Indicação número 517, 2018. O vereador signatário, com assento nessa Casa Legislativa e no uso da atribuição que lhe confere o artigo 123 do Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para a apreciação do plenário e, se aprovada, se envia ofício ao senhor Luiz Fernando Portado da Graça, digníssimo prefeito do Departamento Municipal de Valença, indicando-lhe que o Poder Executivo viabilize, através do departamento competente, com as formas adequadas, a construção de um bicicletário e retirada do pergolado no espaço localizado em frente à rodoviária Floriano Sobral, do bairro Centro. Justificativa. Já em contato com a INEPAC, o mesmo nos informou que não há qualquer impedimento para a realização de reforma no local. As alterações solicitadas trará benefícios a muitos ciclistas que se deslocam pela cidade e não têm aonde guardar suas bicicletas e ocupando o espaço. Contribuirá para a redução de brigas e confusões causadas por pessoas ociosas que se utilizam do local para consumo de drogas e ou bebidas alcoólicas. Valença, 13 de dezembro de 2018, vereador professor Rafael. Indicação número 518, 2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Valença, vereador Saulo Corrêa. A vereadora Fabiane Vasconcelos, no uso de suas prerrogativas na forma regimental, ouvido do outro plenário desta casa legislativa, requer o encaminhamento da presente indicação ao secretário de Serviços Públicos e Defesa Civil, senhor Carlos Henrique Barros Machado, com cópia ao subprefeito de conservatória, solicitando o reparo do piso asfáltico em frente ao número 114 na rua Ludovico Cosati, no distrito de conservatório. Justificativa. O buraco está localizado em uma das ruas mais movimentadas do distrito, causando risco e medo a motoristas, moradores e para quem transita pelo local. Alguns motoristas, ao tentarem desviar do buraco, por pouco não colidem com outro veículo, que vem em direção oposta e muitos, para evitarem a batida, invadem a calçada. Ressaltamos o prenúncio de uma tragédia, pois, como uma boa cidade do interior, crianças brincam no passeio e vizinhos costumam ficar no final da tarde em suas portas conversando, inclusive uma cadeirante que não teria a menor chance de defesa. Outra situação é quando chove. A água esconde o problema, fazendo com que motoqueiros e motoristas que não conhecem o problema acabem caindo no buraco, que pode provocar o estouro de pneus ou fazer com que o condutor perca o controle do veículo. Sala das Sessões, 13 de dezembro de 2018, vereadora Fabiane Vasconcelos. Indicação número 519, 2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Valença, vereador Salo Corrêa. A vereadora Fabiane Vasconcelos, no uso de suas prerrogativas na forma regimental, ouvido do outro plenário desta casa legislativa, solicita o encaminhamento do presente indicação ao diretor da Vigilância Ambiental e Saúde, senhor Omar Figueira Neto, solicitando providências para acabar com uma infestação de ratos no imóvel localizado na rua Valentim de Castro, número 38, no Distrito de Conservatória. Justificativa. Moradores vêm sofrendo com a aparição de ratos dentro de suas casas. Um deles conta que chegou a recolher em seu quintal cinco corredores em um único dia. A situação é mais grave à noite. Parece uma festa dos ratos. Eles saem das casas e ficam passando de um lado para o outro da rua. Desabafa outro morador. A preocupação dos moradores tem motivo. Ratos podem transmitir doenças como a leptospirose, antivirose e escabiose. e tanto a leptospirose quanto a raiva podem levar à morte. Sala das Sessões, 13 de dezembro de 2018, vereadora Fabiane Vasconcelos. Peço a presença do vereador Pedro Graça para que possa ser lida a sua indicação. Vereador Pedro Graça. Então, vamos andando, vamos andando. Indicação número 520, 2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara do Esporte de Valença, vereador Saulo Corrêa. O vereador Pedro Graça, no uso de suas atribuições na forma regimental, requer à vossa excelência o encaminhamento da presente indicação, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Luiz Fernando Furtado da Graça, através do setor responsável, o aumento da mureta sobre a ponte que passa sobre a vala localizada na rua do Rosendo, no centro do município. Justificativa. Esse muro foi construído ainda na época do saudoso prefeito Fernando Graça. Ocorre que, em tempos áureos, Valença era uma cidade realmente pacata. Hoje em dia, temos no deparado como situações realmente inusitadas e que tem trazido insegurança à população. Trata-se de uma rua praticamente residencial, de pouco movimento, apesar da localização central. O muro, por ser muito baixo, facilita o acesso de pessoas mal intencionadas ao quintal das residências limítrofes. Por ser muro sobre a ponte, trata-se de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Valença e foi solicitado por morador que esteve em meu gabinete e nos encaminhou o pedido e as fotos, hora anexada. Desta forma, reiterando o protesto de estima e consideração, pede e espera deferimento. Sala das Sessões, 13 de dezembro de 2018, vereador Pedro Graça. Passamos, então, agora para o uso da tribuna, senhores e senhoras vereadores. Primeiro, a usá-la, o novo vereador David Nogueira. Presidente, não vou usar a tribuna, vou falar de forma rápida sobre o requerimento que vão impetrar na terça-feira, já deixando aqui para o vereador Pedro e vereador Silvio a missão de apertar sem das dificuldades financeiras do município, mas a gente precisa encontrar uma solução para tentar diminuir o transtorno que está no atraso do pagamento dos servidores da APAI. A APAI está com repasse, acredito que atrasado, e o salário dos servidores hoje foi pago de outubro, novembro ainda não foi pago, é 13º e dezembro. Então, acho que é uma briga que a gente pode encampar como Câmara, não como individual de vereador, porque a gente, me lembro muito bem que um dos primeiros atos dessa Câmara foi tentar blindar esses repasses da APAI, o Fernandinho sempre teve um compromisso grande com isso, e ficaria legal que não viesse de um vereador, mas de um esforço total dessa casa para que a gente pudesse enxugar os cofres públicos e fazer esse repasse da APAI para concretizar esse pagamento do mês. Hoje foi feito em outubro, hoje foi depositado o pagamento de outubro, mas ainda falta novembro e dezembro. Um mês de pagamento é muito para quem recebe pouco e faz uma diferença na dispensa, na conta de luz, na conta de água. Então, queria que fosse uma briga não só minha, mas de toda a casa. Pela hora, presidente. O vereador David, acho que nós poderíamos fazer de uma ação de maior amplitude. Também está atrasado, devido à situação lá dos idosos de conservatória, os dois hospitais, para a gente poder pedir um requerimento de maneira global. Essas instituições, inclusive lá ainda não saiu o nosso subsídio para o hospital de Rio Preto, é pequeno, a gente dá uma noção para a gente passar para eles. Lá dos velhos também está enfrentando uma dificuldade imensa. Então, seriam os dois hospitais, lá dos idosos de conservatória, a APAI e a Santa Casa de Rio Preto. Beleza, então eu vou fazer, faço o escrito para não ter esse transtorno da gente ter que fazer requerimento aqui. Aí o Bruno me ajuda, Bruno? Na terça-feira vai ser votado o requerimento, queria convidar todo mundo para assinar, que aí a gente fica sabendo quais são as instituições ainda que estão com repasse atrasado para a gente tentar ver com o prefeito, para a gente tentar minimizar os estragos para um Natal mais feliz para as pessoas que trabalham nessas instituições aí. Ok? Presidente, ainda uma parte, eu estive ontem com o prefeito, o vereador David, falando sobre isso, porque nós tivemos reunidos em conservatória sobre o Lar dos Velhos, porque estava com outubro, novembro, aí viemos na casa da Gugu, assistente social, e falando também sobre aquela bomba ali da rodoviária para poder não faltar mais água daquelas postagens. E o prefeito falou isso, porque por causa desse compromisso de poder quitar o 13º entre o dia 14 e dia 21, ele não está conseguindo fazer esses repasses dentro do prazo, ele tem um compromisso com a PAI e com as outras instituições, e questionei também sobre o repasse do pronto-socorro, que também está com um pequeno atraso, por causa justamente dos bloqueios judiciais, foi o que ele me falou ontem, tá? Obrigado. Presidente, pela ordem, não é pela ordem. Queria dizer o seguinte também, eu não sei se é só lá no Colégio da Passagem, a firma que está prestando serviço lá no Colégio da Passagem, está com o salário dos funcionários que estão prestando serviço sem pagar, atrasado também. Então, os pedreiros, serventes também, que até pararam a obra também, não sei se é por causa de falta de repasse também da prefeitura, eles estão falando que a prefeitura não repassou o dinheiro. A firma já está fazendo um serviço lá que não vou nem falar muito, entendeu? Mas, ainda agora, os funcionários pagaram por falta, pararam de trabalhar por falta de receber o pagamento, não sei qual o motivo. Leandro Celsinho, essa questão, como é um recurso específico, Secretaria de Educação, para fazer a reforma, é uma firma que está fazendo as cinco reformas. É uma questão de prestação de conta, entendeu? Emissão de nota fiscal, está havendo essa questão, porque o dinheiro é específico, para as cinco escolas que estão sendo reformadas, o dinheiro já está em caixa. É uma questão burocrática de prestação de conta. É a firma que está errando, então. Leandro Celsinho, sim, isso é uma exigência legal. Enquanto você não presta conta do que você já fez, você não consegue receber a parcela subsequente. Então, eu vou falar isso para os funcionários que estão trabalhando lá da passagem. Se não, pela ordem, fica igual aconteceu em Barão de Juparanã. Fizeram uma obra porca, a empresa recebeu... Isso não. Em Juparanã... Desculpa a palavra, a obra foi porca. E aí, eu estive lá com a Secretaria de Educação, e eles estão sendo notificados a todo momento. Então, a preocupação é extremamente pertinente, acho que o município tem que fiscalizar, e nosso papel também é fiscalizar também, mas lá na creche de Juparanã, meu Deus do céu, que obra porca. Obrigado, vereador Deide Nogueira. Próximo a fazer uso da tribuna, vereadora Fabiana Vasconcelos. Obrigada, presidente. Vereador Fabio Antônio. Obrigada. Boa noite, senhores vereadores, a mesa, assistência, internautas que acompanham pela rede e funcionários que auxiliam com essa sessão ordinária na noite de hoje. Eu, hoje, eu vou ser muito breve, mas gostaria, nós vamos ter um momento oportuno de esplanar sobre as votações de hoje, mas meu uso de tribuna, eu vou ser breve, mas não poderia deixar de vir aqui comunicar duas situações que me gratificam muito. uma que ontem, senhor presidente, nós fizemos uma pré-formatura, uma, uma, enfim, uma confraternização no Colégio Alfredo Gomes no Distrito de Conservatória, aonde nós estamos daqui a uma semana, uma semana e meia, formando dentro do distrito, especificamente para o distrito, moradores do Distrito de Conservatória, 76 jovens e adultos dentro do distrito. E a gratificante, e mais gratificante foi, na tarde, na noite, no início da noite de ontem, foi que a grata surpresa de estarmos juntos, o Senai, o vereador, vereador que lutou pelo aquele feito, e alunos, estarmos recebendo naquela noite pessoas que têm empresas que ganharam licitação em indústrias de conservatória, empresas de conservatória, que vão fazer uma captação de placas de energia solar, e mais de 50% das pessoas, Pedro Graça, vereador Pedro Graça, que realizaram o curso, mais de 50% vão ser contratados por essa empresa para exercer uma função dentro do próprio distrito. Então, isso aí é gratificante, isso aí é muito, é, até envaicedor, envaidece muito a minha pessoa, a gente está conseguindo tirar jovens e adultos, não só vai ser destinada a essa empresa, mas também hotéis, empresas dentro de conservatória que jogou seus funcionários, encaminhou seus funcionários para qualificar esse funcionário e esse funcionário qualificado, ele tem uma garantia maior ainda de ter uma vida longa dentro da empresa que ele exerce uma função. Então, fica aqui meus agradecimentos ao diretor professor Charles, fica aqui meus agradecimentos a todos os professores do SENAI, fica aqui meu agradecimento ao José Orlando, coordenador regional do SENAI aqui no Sul Fluminense e meus agradecimentos profundos ao ao doutor Sérgio Duarte, vice-presidente, vice-presidente do do SENAI, da Firjan e dono da empresa da Chinesin. Então, fica aqui meus agradecimentos. E minha satisfação hoje que acompanhando de perto tive hoje lá no setor de licitação da Prefeitura Municipal e está marcado para o dia 16 de janeiro 16 de janeiro às 9 da manhã a licitação do estacionamento rotativo no município de Valença que vai beneficiar não só o trânsito de Valença enfim o fluxo de carros de Valença mas também vai passar porque vai dar emprego dentro do município de Valença de 30 a 40 empregos e melhor ainda é que vai ser destinado 10% do arrecadado ao CIMI e 10% do arrecadado a APAI então vão ser dias melhores meses melhores anos melhores para essas duas instituições então fico muito agradecido a essa câmara que votou essa intenção e fico ainda mais satisfeito ainda que vai ter agora se Deus quiser no início de 2019 essas duas instituições vão receber esse presente de Natal muito obrigado e boa noite a todos Obrigado vereador Fabio Antônio próximo a fazer uso da tribuna vereador Marcelo de Santos Sabel Presidente eu não vou usar a tribuna na noite de hoje mas gostaria de registrar aqui um agradecimento a nossa secretária de educação a dona Cida Almeida que tem dado esforços aí no sentido de enviar material para o colégio vereador João Batista Gomes Santos Sabel colégio Leite Souza também o qual tinha um muro caindo lá foi feito essa obra assim como no pátio do colégio de Santos Sabel então fica aqui o nosso agradecimento a gente sabe que muita gente fala que não faz mais que obrigação né mas quantos passaram aí e não fizeram aproveito também presidente para parabenizar a subprefeitura de Santos Sabel assim como os poucos funcionários que se dedicam na limpeza do distrito né de certa forma a gente chega no distrito os morros né estão sendo limpos as ruas também o jardim está sendo bem cuidado então deixo aqui o nosso bravo Zulu a subprefeitura de Santos Sabel a todos os funcionários ao nosso subprefeito obrigado presidente obrigado vereador Marcelo Marquim da Saúde boa noite boa noite à mesa vereadores boa noite assistência quem nos acompanha em casa pela internet hoje é para fazer alguns anúncios porque às vezes nessa nossa militância diária as coisas vão surgindo muitas vezes não dá tempo de você fazer isso por papel por indicação mas a gente vai nos lugares tentando resolver tentando mediar como já foi falado aqui a questão dos repassos de APAI o hospital de Santos Sabel o hospital de conservatória e lá dos velhos por indicação do vereador David vamos fazer um requerimento formal mas tivemos vendo isso com o prefeito ontem por motivo às vezes de caixa mesmo tem sido um pouco atrasado o repasse uma outra coisa ontem também foi motivo de postagem em várias redes sociais vocês devem ter acompanhado a falta de água ali nos banheiros da rodoviária seis meses atrás eu fiz uma indicação de uma bomba o Chico da Serra teve aqui a equipe que cuida ali do terminal rodoviário pedindo uma bomba para a cisterna para que quando houvesse necessidade de abastecer os banheiros que não tivesse força para subir que a bomba fizesse isso e ontem também nessa conversa com o prefeito ontem à tarde no gabinete ele hoje autorizou a equipe lá do Chico da Serra o pessoal da elétrica foram lá fizeram essa instalação lá que bom que atendeu o pedido das pessoas para não deixar mais banheiros sem água porque é um infortúnio e todo dia reclamação por causa disso também estivemos conversando no Hospital Escola essa semana na segunda-feira sobre a questão das filas questão de exames de oferta de alguns serviços estive reunido lá com o diretor executivo do hospital Tiago José falamos sobre algumas questões que estão em andamento junto com a secretária pessoal da graça ontem também conversei com o prefeito sobre isso para poder dar andamento estou só mediando isso porque o secretário é que manda o prefeito é que manda estivemos analisando algumas questões e tem desde o ano passado 40 leitos de RUI que é rede de urgência e energência para credenciar no Hospital de Santo Isabel e alguns leitos aqui em Valença e mais 10 leitos de UTI adulto para serem credenciados com os devidos processos DR e CA prontos no Ministério da Saúde aprovados pela equipe técnica então a gente está tentando viabilizar isso em Brasília com o deputado Leonardo Pisciani que já mandou um milhão de reais para o nosso município além das emendas para os 600 mil para o Cefete mandou mais 488 mil para a compra de ambulância também é nosso pedido para se Deus quiser ano que vem fazer a licitação dessas ambulâncias o município não ficar tão desguarnecido para levar pessoas para fazer cateterismo atendimento de paciente com diálise paciente de fisioterapia acamado com essa dificuldade e então esses leitos provavelmente se Deus quiser vão ser credenciados tem sido enviado esforço lá em Brasília para isso uma outra coisa que eu queria falar nós fomos reunidos também aqui há três semanas atrás com a secretária Rosemary sobre a criação de uma conta específica identificada para arrecadação de taxa de embarque então a sugestão foi essa que assim como foi feita para a taxa de eliminação pública a taxa de embarque fosse criada ainda não chegou aqui o projeto falamos com a secretária aqui sugerimos isso a ela porque a demanda veio porque nós queríamos saber por que o aumento da UFIVA então a gente sugeriu opções para que o município arrecade sem o aumento abusivo que foi proposto então a questão da conta identificada e a questão da regulamentação do ISS a nova modalidade de cobrança que antigamente até o ano passado todo o e-commerce operação cartão de crédito lisa em outras operações eram feitas com cobrança no destino ou seja a bandeira do cartão está lá em São Paulo então é lá que o ISS ficava então uma lei editada no passado pelo governo federal permitiu que o recurso fique no município de origem eu tenho o cartão com o meu endereço aqui virador David tem o dele virador Silvio Rafael compramos fazemos a operação ou seja o recurso fica no município então já se vai um ano para a gente regulamentar isso então a gente propôs que isso não deixe de ser implementado porque a gente não pode penalizar com mais com mais impostos mas sim novas fontes de receita que não vão anerar tanto o bolso do consumidor que é o meu bolso que é o seu bolso e com essa medida também conversa com o prefeito Luiz Fernando eu entrei em contato com o IBPT que é o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário lá em Curitiba fiz um contato e fiz um contato também com o deputado Leonardo Pisciani para que através de uma mediação em Brasília associação dos auditores fiscais da Receita Federal também se possível possa auxiliar o nosso município o IBPT ele dá cursos tem tributaristas que fazem os cursos mas o IBPT talvez seja uma modalidade de contratação ou seja uma assessoria técnica e a gente está tentando também ver um segundo jeito de trazer os profissionais tributaristas de repente com a Receita para ver se capacita aqui a nossa secretária que dê um treinamento ou seja para melhorar a arrecadação e melhorar todo esse entendimento tributário fiscal do nosso município para que não com ideias com maneiras de a gente construir essas possibilidades de melhorar a qualidade de arrecadação do nosso município então é isso que eu queria falar nessa noite muito obrigado boa noite obrigado vereador Marquinhos da Saúde vereadora Michele Cabral vereador Celso Presidente vou falar rapidinho aqui o vereador Rafael falou lá sobre a obra de lá eu não sei se essa firma que está prestando esse serviço lá em Juparanã na passagem em Parapeuna mais dois colégios eu não sei se é a mesma se é a mesma firma que pegou as cinco obras eu ia até te chamar a gente podia dar volta redonda de Juparanã a gente volta redonda da passagem do paraíso se eu não me engano é a mesma só para ver se é cinco merda ou se é só duas merda que eles estão fazendo a gente podia dar uma olhada nesses colégios aí vamos fazer um requerimento pedindo você falou da passagem você falou de lá você podia dar uma visitada só no colégio da passagem lá para você ver a obra que eles estão fazendo lá também uma obra lá também obrigado não mentira isso Celso obrigado vereador Pedro Graça Presidente eu também não vou à tribuna mas eu só queria comentar sobre a minha a minha emenda sobre os seis mil reais para Santa Casa de Rio Preto porque parece pouco mas vai representar muito lá para Santa Casa e na contrapartida a Santa Casa vai disponibilizar as ambulâncias para que as necessidades que surgirem para a Peúna as ambulâncias de Rio Preto vão pegar as pessoas fazer o primeiro procedimento na Santa Casa e se precisar traz para a Valência então foi um acordo um trato importante e esses mil reais eu quero quero pedir ao prefeito que não deixe de passar porque vai ser muito importante para Santa Casa as nossas emendas não são impositivas mas dentro das necessidades eu acho que ela é prioridade e também seu presidente rapidamente hoje nós tivemos com o prefeito lá o vereador David vereador Fábio Antônio e trocamos vários assuntos e um dos assuntos foi CEDAI e o prefeito pediu que o vereador David que tem a hora da virada que ele crie uma força tarefa junto com o município para levantar a situação atual da CEDAI para que nós possamos tomar uma decisão os vereadores o prefeito e principalmente a nossa população nós precisamos entrar no governo novo entendeu com uma situação resolvida sobre o CEDAI e a gente vive aí anos e anos de desentendimentos de informação não podemos persistir e fico feliz do prefeito ter pedido o vereador prontamente aceitou o desafio sei que vai estar em boas mãos junto com essa casa ele vai liderar essa força tarefa para que nós possamos chegar a contento e tomarmos uma decisão importante e principalmente a favor da nossa população obrigado presidente presidente fica até pegando um gancho no que o vereador Pedro falou da gente fazer lógico aqui dentro da hora da virada fazer uma audiência pública né e ver chamar os setores aí a sociedade civil a sociedade privada a própria CEDAI e para que isso fique registrado e tomemos aí dentro da lei uma medida que seja satisfatória para o município obrigado presidente pela ordem já no ensejo da questão não querendo tirar o mérito do vereador David com a intenção acho que muito boa do prefeito na figura da do grande líder aí que é o grande amigo vereador Pedro Graça mas como é uma bandeira também que eu venho lutando bastante aí nas redes sociais e todos os colegas né acho que aqui a gente não luta sozinho porque sozinho a gente não faz nada e também não desmerecendo aí a intenção do vereador Marcelo mas que já é uma questão que eu vim conversando com a minha equipe eu gostaria de fazer um requerimento verbal pedindo ao acho que é o César né convocando ele aqui para vir usar a tribuna e prestar os devidos esclarecimentos que eu acho que se a gente ficar aguardando a boa vontade e eu já estava com intenção de fazer isso há algum tempo e eu acho que a população já está esperando isso também e a gente tem acho que a gente mudou acho que até foi um uma atitude de bastante coerência da da mesa né de ter feito uma mudança no regimento interno de que a gente agora pode né Mirra convocar já está valendo né maravilha então que a gente pode na lei orgânica né do município a gente pode convocar porque e aí aproveitando também presidente eu quero pedir desculpa se você me permite assim já passou meu tempo mas eu rapidamente vou dizer e fazer um apelo ao Silvio e ao Pedro Graça se o Pedro puder me dar dois minutinhos sem ler prestar atenção em mim muito obrigado eu fiz um obrigado é que eu gosto de obrigado eu fiz um requerimento ao Instituto Municipal da Providência da Previdência Social e mais uma vez ela na deselegância da educação que eu acho que ela não tem é a resposta que eu tive presidente e aí eu quero externar essa falta de educação e falta de respeito com os meus pares que a resposta da nobre Sônia foi que eu visse e olhasse no site que a resposta estava lá aí eu vou mandar um recadinho para ela que eu já acionei a justiça porque eu fico pensando né o que que a gente está fazendo aqui toda terça e quinta e por que que existe a eleição por que que a gente trabalha por que que a gente é eleito o que que a gente está fazendo aqui porque se essa pessoa que o prefeito nomeou para instalar a Sônia se ela não tem respeito mais uma vez com essa casa né a gente faz um requerimento como eu fiz pedindo para ela apresentar documentos que isso aí é lei aqui a gente cumpre a lei a gente faz leis e ela simplesmente manda um papel com a ignorância da resposta dela dizendo que se eu quiser saber uma vereadora de segundo mandato é para eu consultar o site da transparência eu não sei o que que eu estou fazendo aqui Rafael eu não sei além da moção de repúdio nobre presidente eu vou acionar a lei porque isso além de ser porque ela adora denunciar ela denunciou o vereador David denunciou o próprio prefeito atual denunciou o ex-prefeito ela adora denunciar porque ela se acha acima da lei mas ela mesmo não cumpre a lei não cumpre o nosso regimento e sequer respeita nós que somos autoridades que estamos trabalhando junto com o prefeito municipal cumprindo as leis ajudando o nosso município ela tem coragem a passimônia de mandar para mim uma resposta dessa quer dizer eu não sabia se eu ria se eu chorava ou se eu ia lá entende e essa pessoa é que está lidando com o futuro dos funcionários é essa essa pessoa presidente que está trabalhando com a aposentadoria dos funcionários dos nossos funcionários Pedro do município quer dizer prefeito pelo amor de Deus quando que vossa excelência vai acordar porque eu vejo todos os meus pares aqui eu não conheço um vereador que subiu a essa tribuna com o tempo de mandato que a gente tem aqui presidente para elogiar essa criatura porque é um imbecil eu não tenho medo de processo eu não tenho medo nada de nada eu tenho medo de faltar com a verdade igual essa cidadã essa Sônia que se acha acima do bem e do mal porque ela está dentro de uma autarquia ela acha quer dizer ela só não denunciou o irmão dela que está lá todos os outros presidentes ela fez denúncia quer dizer a única pessoa que eu posso me reportar agora Silvio Graça é o seu irmão dizendo que eu estou estarrecida e eu sei que ele tem competência Pedro eu queria mais uma vez pedir a sua atenção porque a gravidade do assunto que eu estou dizendo aqui é muito importante porque eu não estou aqui fazendo só uma denúncia que mexe com a minha vida não eu estou fazendo uma denúncia que é grave como o Silvio está ali prestando atenção e todos os pares atentamente é uma pessoa que lida com a vida dos nossos funcionários de aposentados que tirou e denunciou e acabou com a aposentadoria de vários funcionários denunciou colegas aqui dentro e essa pessoa ela simplesmente ignora a nossa autoridade a nossa responsabilidade de trabalho gente o que é isso até quando a gente vai ficar aqui fingindo que essa pessoa é alguém e que ela pode ter poder não pode ou ela tem que ir para um hospício ou eu não quero mandar o Silvio presta atenção nem me sinto na competência te dou uma parte eu acho que até extrapolei o meu tempo mas eu nem me sinto na competência de julgar nada porque o chefe do executivo ele foi eleito ele tem uma equipe que eu acho que está indo muito bem por isso que todos os projetos que vem aqui na casa são aprovados pela minha consciência sabe eu acho que ele está indo muito bem mas eu acho que ele tem que ter uma junta para poder ver a sanidade mental dessa Sônia dentro da pré-vivalência porque está ultrapassando todos os limites de sanidade mental essa cidadã entendeu quem quiser ler está aqui quem quiser pegar foi a resposta que ela deu que já é a segunda resposta que ela dá eu estou realmente indignada se o prefeito quiser ver se o prefeito quiser saber fora as coisas que eu tenho que tem chegado ao meu gabinete de denúncia que ela tem feito com as pessoas entendeu que perderam as aposentadorias as pessoas que ela maltrata que chegam lá porque ela se acha acima do bem do mal tenho certeza absoluta que o prefeito Fernandinho Graça não acha dessa maneira eu acho que a senhora está certa obrigado presidente trabalhei na perícia minha vida inteira e eu acho que quem indicou essa mulher para lá foi o prefeito quem tem que tirar ela de lá é o prefeito entendeu se ela não está atendendo aos servidores municipais o que essa mulher está fazendo lá porque o Fernandinho não tira essa mulher mesma coisa foi o procurador o procurador bastou a gente falar aqui que tirou o procurador entendeu eu acho que o Fernandinho tem que repensar e retirar essa mulher de lá se ela está atrapalhando entendeu o funcionamento do fundo melhor o Fernandinho repensar e tirar essa mulher de lá presidente pela ordem antes do só um instantinho vereador David vou passar a palavra para a vossa excelência com o maior prazer mas o vereador Silvio estava na frente vereadora eu todo respeito a vossa senhoria eu acho que essas denúncias tem que ser averiguada a Previ tem os seus defeitos sim conforme ela teve aqui na tribuna vereador David e Arguil essa questão de relacionamento com o servidor mas nós não podemos desmerecer a capacidade deles essas questões das aposentadorias é uma questão que tem que ser levantada eu acho que ela não pode ser denunciada dessa forma porque elas foram interpretadas pelo tribunal de contas elas foram indeferidas pelo tribunal de contas o tribunal de contas que mandou as ressalvas dizendo que essas aposentadorias estavam de maneiras incorretas então inclusive a comissão de previdência desta casa prestou uma homenagem para a Sônia e para a advogada na sessão Solene pelo serviço prestado e eles conseguiram fazer com que a Previ desse uma regulamentação uma regularidade eu acho que está certo se a senhora tem uma questão pessoal é uma questão pessoal aí a gente tem algumas queixas temos temos alguma queixa mas também temos questão que realmente elas peçam um bom serviço para o município pela responsabilidade pela vamos dizer pelo compromisso pelo compromisso de se colocar aquela autarquia em dia junto com o município ela é sim indicada pelo município pelo prefeito então tem que ser as coisas tem que ser colocadas de acordo com a situação eu acho que você está tomando o seu direito pela resposta pela eu acho que a própria comissão da Previ pode encaminhar essa sua coisa mas nós temos que ver os dois lados da questão obrigado presidente eu estou na ordem também tá presidente só para poder concluir eu acho vereador eu agradeço a sua resposta mas eu acho que vossa excelência não entendeu o que eu disse não não entendeu momento nenhum aqui eu falei da questão você não pode generalizar de todos os vereadores que repudem com essa senhora eu por exemplo não tenho só um minutinho que eu quero te responder você já está respondendo sem eu ter falado só um minutinho por favor eu acho que vossa excelência não entendeu o que eu disse momento nenhum aqui vereador Silvio eu quis dizer a respeito de aposentadoria o que eu quis dizer é como ela vem tratando o tratamento dessa pessoa da Sônia em relação as pessoas que estão envolvidas nos casos das aposentadorias em relação ao processo da aposentadoria é outro fato que vossa excelência citou que não está em julgamento nenhum aqui agora aí sim que foi o ministério público isso aí eu acompanhei é outro assunto aí que vossa excelência deu parabéns quem deu parabéns quem não deu é outra comissão e tal é outra coisa agora não adianta a pessoa ser uma excelente profissional mas destratar as pessoas o respeito Silvio é uma coisa que é de berço saber tratar as pessoas respeitar tanto que já existe o direito a humanização isso aí está em qualquer lugar que a gente frequenta a pessoa saber tratar aqui dentro da casa não sei se você sabe que existe uma lei federal que é crime a gente destratar uma pessoa então assim em momento nenhum vereador Silvio eu disse aqui a respeito desse processo eu sequer estou acompanhando porque isso aí cabe à justiça senão a gente aqui o que eu quis dizer e pedir para que levasse ao prefeito se assim você puder porque se você não puder também ao Pedro eu mesmo vou levar porque eu também não sou pessoa de recado eu tenho livre acesso ao prefeito e ele sempre me recebeu muito bem é a questão da falta de respeito da Sônia que não é pessoal comigo eu tenho outros colegas aqui que partilham da mesma opinião que eu é da falta de respeito dela com a casa e com o nosso colegiado aqui dentro entende? e também com a população o que eu disse que eu tenho de denúncia no meu gabinete no meu whatsapp é o tratamento dela inclusive a própria secretária Denise ela já me ajudou duas vezes que é uma pessoa até que eu mando um grande abraço que é uma pessoa que de coração de humanização ela entende a respeito disso Silvio então assim o que você disse não tem assim acho que você entendeu errado é passível não tem nada a ver disso agora o meu recado para o Fernandinho e eu não vim aqui falar por todos cada um tem uma opinião e respeito qualquer opinião é a respeito dela e eu vou cobrar sim a minha denúncia não é pessoal a minha denúncia é profissional ela tem que me respeitar e respeitar qualquer vereador aqui dentro dessa casa se os meus pares não quiserem fazer uma mansão de repúdio eu faço sozinha eu não preciso que ninguém me acompanhe meu mandato é meu e eu vou fazer e também vou fazer uma denúncia no Ministério Público porque ela de fato não pode tratar o nosso mandato dessa maneira e quem quiser me acompanhar seja bem-vindo acredito que tem outros que vão querer ir junto porque realmente ela não pode fazer e se eu chamar a população que quiser vir comigo pelo do jeito que ela destrata as pessoas dentro do pré-valença eu acredito que se eu chamar todo mundo para vir aqui a gente vai lotar essa sessão você pode ter certeza e lamento profundamente porque eu acredito todas as vezes que eu precisei falar com o prefeito ele foi a pessoa mais delicada desse mundo eu não tenho o que dizer do prefeito Fernandinho Graça então eu lamento que ele tem uma pessoa como Pedro perdão o doutor Saulo disse ele é uma pessoa bem diferente do que essa pessoa que ele colocou lá dentro e quando ela veio aqui eu acho que você não estava presente na sessão estava mas ela não soube responder várias perguntas ela ficou de encaminhar para o meu gabinete também não encaminhou então acho que eu acho que é uma cortesia aqui a gente tem essa câmara realmente é uma câmara bem diferente de outras a gente tem assim embora só eu e o Fabiano somos mulheres aqui nós temos vários colegas que são muito nobres e pela nobreza a gente eu acredito que eles fazem essa cortesia política de dar parabéns e tal porque se eles parassem para pensar eles não davam essa mansão de parabéns não não sei foi a comissão e tal mas assim a comissão de previdência eu respeito muito quem deu o presidente estou na ordem respeito mas eu não daria de jeito nenhum porque quem parar para ouvir a população não daria de jeito nenhum porque ela é realmente muito mal educada trata mal ela não para para escutar os munícipes que vão lá e eu tenho várias pessoas e isso de forma alguma é uma coisa pessoal inclusive ela trabalhou na gestão do ex-prefeito que é meu pai e trabalhou com a gente mas realmente é uma pessoa muito desagradável obrigado presidente estou na ordem aqui vossa excelência permitir eu vou fazer uma colocação corroboro assino embaixo tudo que a vereadora Michele Cabral falou discordo verticalmente do que o vereador Silvio colocou ninguém aqui tem problema pessoal com ninguém porque aqui acima das pessoas estão as instituições a presidente do Previo Valença há muito tempo vem desrespeitando essa casa vem tratando essa casa com o profundo desrespeito institucional que ela tem não contar do vereador David da Michele mas de toda a história que essa casa tem na construção dessa cidade ela desdenha desse poder desdenha profundamente não responde os requerimentos quando responde responder dessa forma afrontosa eu sempre falo isso o vereador tem que defender a instituição e não ele pessoalmente o que a vereadora Michele tem feito fez hoje aqui é isso é uma defesa do nosso trabalho a presidente do PREV veio a essa casa com uma soberba incomparável nunca vi veio convidada por não ser convocada e ainda aqui chegando se coloca de uma forma afrontosa como que se essa casa aqui tivesse alguma intenção de querer disputar vaidade com ela muito pelo contrário acho que cada um tem o seu papel na sociedade e o dela está sendo muito mal cumprido participei da moção de aplauso exclusivamente pela condição do CRP que foi uma certificação que a prefeitura já perseguia há muito tempo mas também não acho que isso seja fato que corrobore o péssimo comportamento do PREV o péssimo tratamento dado aos servidores as reiteradas denúncias que chegam sistematicamente semanalmente aos gabinetes dessa casa e digo mais tirar o CRP com o pagamento da previdência em dia é mole isso é mole e aí o mérito tem que ser dividido com a administração que tem a responsabilidade de fazer os pagamentos dos repasses que são devidos que é inédito inédito e aí se tira o CRP agora a que preço a que preço tem um servidor tecnicamente qualificado ao preço das humilhações ao preço da desqualificação dos servidores das pessoas que chegam numa situação vulnerável como as pessoas que vão pedir os seus benefícios sinceramente a escolha é do prefeito então eu não faço mais contato nenhum não mando requerimento não peço mais nada ao pré-valença minha comunicação é toda com o Ministério Público como já fiz porque não responderam o requerimento meu nessa casa e aí mais uma vez acontece com a vereadora Michele Cabral quando responde responde dessa forma afrontosa debochada e desqualificada então fica na mão do prefeito a decisão é dele de mantê-la e de manter o que a gente está prezando aqui que é um péssimo relacionamento do Instituto com essa casa se faz o serviço se está indo bem ou se está indo mal tecnicamente ótimo é igual a Michele falou ninguém aqui vai discutir questão de dar ou não aposentadoria porque isso aí é problema deles mas a humanização do Instituto tratamento ao servidor e o respeito principalmente a essa casa que tem uma função constitucional de fiscalização tem que estar acima do nome de qualquer vereador ou do nome de qualquer diretor do Instituto então assino Michele com você qualquer moção de repúdio que tiver qualquer encaminhamento que tem que ser feito ao Ministério Público e também já deixo claro que não faço mais qualquer tipo de pedido a eles porque eles não reconhecem essa casa como uma instituição com o peso e a força constitucional que tem Presidente eu pedi que eu vou usar a tribuna para mim não entrar nesse tema Michele concordo em número gênero e grau eu acho que eu era privilegiado de ser afrontado por secretário o prefeito tem que dar muito graças a Deus por ter essa câmara que só dois secretários me chamaram de tudo que é nome fizeram tudo contra mim e mesmo assim na hora que o bicho pega são os vereadores aqui que estão base de sustentabilidade para o governo importante destacar um foi lá mandar motorista ser multado falando que sou eu o outro me xingou mas até que estou numa relação boa quero ser bem simples cluto e objetivo eu, vereadora Michele e vereador David fazemos parte da comissão de redação não sou advogado mas para mim é muito clara uma palavra chamada prevaricação o que é a prevaricação? é o agente público quando retarda uma informação tão simples David, Michele se vocês não quiserem eu faço junto com vocês pela comissão de justiça um documento para que a gente possa saber se todos os requerimentos que eles não responderam é caracterizado como prevaricação se isso acontecer a gente vai para o Ministério Público e senhor prefeito estou com você até debaixo d'água mas isso pode dar um caso de improbidade administrativa a partir do momento que você não responde na premissa constitucional de uma Câmara de Vereadores que tem acesso a todos os... proxa para acessar a internet eu não preciso ter um mandato para acessar a internet eu não preciso que a pessoa vote em mim e respinga no prefeito isso é um absurdo volta a dizer todo mundo quer que esse governo dê certo mas ser achincalhado para o secretário municipal porque na hora que o bicho pega é o doutor Salvo que vai pedir voto é o David é a Michelle quando dá problema na CEDAI é o vereador que o pessoal vai falar que está tendo caminhão de água na porta de casa então prefeito a gente está junto com você esquece os dois que falaram mal de mim mas em solidariedade Michelle e é o David estou junto com vocês está errado sim se é uma casa política então vamos fazer a boa política a política pública mas o que não pode é o coitadinho lá hoje eu tive um arranca-rabo mas arranca-rabo de botar dedo na cara com a atendente lá do Sindipaz porque ela está destratando o idoso lá e ela entrou numa de me destratar eu falei eu nunca sei quem sabe o que você está falando mas eu falei olha a senhora sabe que eu estou vindo aqui graças a uma denúncia e eu vou botar no Ministério Público enquanto eu estiver aqui não vão calar a minha voz então vereadora para finalizar vamos entrar com um pedido para saber se foi prevaricação esses tipos de requerimento contra a Câmara de Vereadores se foi isso a gente vai no Ministério Público que ainda tem tempo prefeito está na metade manda a metade embora e bota gente nova para melhorar eu vou usar a tribuna que está na minha hora de usar a tribuna senhor presidente pela ordem senhor presidente pela ordem senhor presidente pela ordem pela ordem senhor presidente eu quero me ater ao pedido da vereadora Michele e vou me ater ao que a vossa excelência colocou aí exclusivamente a resposta que eu concordo que realmente não foi uma resposta e aí eu queria pedir ao presidente a mesa que fizesse um ofício encaminhado ao prefeito em cima dessa 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 resposta que foi dada a vossa excelência como amanhã pode ser dada a qualquer um de nós nós fizéssemos aqui um documento um ofício presidente que saísse dessa mesa aqui assinado por nós quatro pedindo encaminhando ao prefeito e pedindo que ele se dirija a diretora da preve para que ela possa ter mais atenção com os nossos vereadores aqui eu acho então vereador Pedro Graça vossa excelência que a gente faça um documento formal da casa legislativa acho que da mesa não acho que tinha que ser da casa legislativa toda porque o serviço da casa e quando a gente se depara diante de uma situação que a gente percebe que não está sendo atendido aquilo que é preciso a mesa se manifesta e acho que a mesa precisa com delicadeza com grandeza mas corrigir esse equívoco que não pode acontecer novamente de dizer para ela que está no site ela sabe que está eu entendi vereador mas eu entendi que isso é uma atribuição nossa aqui da mesa que eu estou querendo dizer para vossa excelência que dentro desse ofício nós temos que relatar o que foi falado pela vereadora Michele e corroborado pelo vereador David 100% presidente se me permite também um minutinho eu acho uma deselegância vereador Rafael me permite por favor uma deselegância o PREV tentar ter uma relação de animosidade já falei isso aqui com a casa de vereadores casa de vereadores ela fiscaliza as contas do prefeito fiscaliza o executivo constitucional isso e está ofendendo a vereadora Michele não é possível descumprindo ou seja de responder um requerimento uma coisa básica questão cordial simples não precisa esse tipo de relação agora importante que o PREV através da sua presidente analise isso ela quer confronto importante que o prefeito analise isso se quer confronto eu acho que não precisa isso porque é direito constitucional nosso fiscalizarmos também o que acontece no PREV tanto que tem uma comissão aqui para isso e essa comissão reconheceu o bom trabalho não é vereador David através de obtenção do CRT os demais certificados agora vamos ter uma relação cordial porque senão o negócio não fica bom obrigado vereador com vossa letra obrigado vou virar um pouquinho a ficha senão eu entro nesse clima aí também uso meus 10 minutos só falando meia dúzia de verdade aqui boa noite a todos retinha final faltam 3 sessões embora eu vá fazer minha live no final você da crama transparente quiser bater um papo comigo vou estar te esperando lá no meu perfil 3 temas muito simples vou falar das minhas emendas do orçamento e da minha indicação de hoje e o segundo aquela academia o ar lindo já é de valença está inadmissível a palavra é essa inadmissível você passar em frente a rodoviória nova em frente aquela praça com um bando de bebum brigando xingando urinando lá está um absurdo mulheres sendo agredidas verbalmente e é claro e evidente que a gente sabe que isso é uma questão de política pública é uma questão de saúde pública é uma questão do alcoolismo e a gente também não pode ter um discurso higienista de apagar aquelas pessoas de lá mas nós temos que pensar políticas públicas e hoje eu venho aqui já falei com o prefeito ontem para construir um bicicletário ali naquela praça que pode ser alterada pelo INEPAC e lá na frente Marquinho quem sabe a gente vai conseguir aquela ideia lá do BRT provavelmente a gente conseguiu tirar aquelas pessoas lá no meio da rua posso falar que 100% das pessoas saíram do meio da rua 80% das condições climáticas na minha prestação de conta eu vou estar falando sobre isso minha proposta é tirar aquele pergolado por que gente é simples as pessoas vão ficar lá porque lá é fresquinho tem coberto tem lugar para a pessoa sentar é óbvio que eles vão ficar lá e aí lá está tendo briga está tendo agressão entre outras pessoas agressão verbal vocês que são mulheres já passaram lá pela rodoviária vai ter um monte de gente dormindo lá então a gente pegar as coisas ruins e transformar em coisas boas vamos botar um bicicletário vamos favorecer as pessoas andarem de bicicleta falei com o prefeito já tem autorização do INEPAC pode dinamitar aquilo tudo lá mas como ninguém vai fazer isso bota o bicicletário tira aquele pergolado lá que ninguém vai ficar tomando cachaça lá com o sol lá no meio da moela de cada um então estou fazendo isso aí prefeito por favor acate isso segundo estou muito feliz meu vídeo já está com mais de 3 mil visualizações sobre a nova academia ao ar livre doutora a primeira academia ao ar livre da história de Valença agora vai ser uma academia coberta está sendo feita a obra ali às margens da RJ 145 agradeço muito ao presidente Saulo e à mesa diretora que conseguiu essa questão de austeridade dessa casa da gente devolver para o poder público o seu percentual e aí está sendo feita a cobertura da academia ao ar livre Maria das Names a doutora muito bonito lá você que vai ver o espaço eu digo que é um complexo de promoção da saúde e eu digo que eu sofri muito para botar essa academia as pessoas me perseguiram eu tive que David nem era vereador me ajudou com um saquinho de cimento David não esqueço isso até hoje quando eu estava fazendo lá David me ajudou lá pode pegar um saco de cimento lá então vereador David também teve participação lá naquela academia foi olha, foi lindo e a gente vai tirar de lá mas para um espaço muito melhor volto a dizer chego na metade do meu mandato vereador tem o papel de fiscalizar discutir orçamento público e fazer leis de interesse da população eu chego na metade do meu mandato muito feliz eu acho que nunca se viu um vereador tão proativo um vereador tão presente no dia a dia da população pode gostar pode não gostar de mim eu só não pode falar uma coisa eu só não pode falar que eu não estou presente no dia a dia da população fiscalizei todas as escolas fui em todos os postos de saúde não tem um assunto nessa cidade que está lá no Facebook Rafael Tavares tudo às vezes eu não dou conta meus zap são mais de 400 zap por semana por dia são mais de 100 os senhores também devem passar por isso também então estou muito feliz em breve você vai vir no RJ os filhos do desastre ficam meio assim vai fazer vídeo no Facebook mas estão fazendo igualzinho aí eles ficam lá junto comigo para ver quem tem mais visualização porque é assim mesmo filho do desastre e eu acho que uma coisa que eu vou deixar bom bom no final dos meus 4 anos é o termo filho do desastre você vê o filho do desastre você vê a carinha de um monte deles lá que vai ganhar essa tatuagem a vida toda ó filho do desastre aí passando na rua agora eu vou falar sobre as minhas emendas no PPA na LDO ano passado eu não fiz nenhuma emenda na LDO nem na LOA pois eu estava fazendo as alterações no PPA que é o plano plurianual que é a dotação orçamentária que é o caminho a ser seguido pelo poder público pelos próximos 4 anos e esse é um dos papéis das premissas parlamentares fazer emendas no PPA na LDO que é a diretriz orçamentária e a LOA que é quanto que o município vai arrecadar para que ele possa gastar então eu fiz 6 emendas e fiquei muito triste e aí eu quero agradecer ao vereador Pedro Graça que eu pedi a ele essa margem para o presidente Saulo Correia pois para minha surpresa as emendas que eu fiz no PPA não estavam na LDO nem na LOA e aí o artigo 165 e 167 da Constituição Federal é claro é papel das casas legislativas a discussão do orçamento público e o PPA é obrigado a estar na LOA e na LDO claro que o executivo ele tem até 4 anos para fazer isso então das minhas emendas 3 estão na LOA e 3 não estão na LOA porque não colocaram isso é natural porque nunca foi feito nunca na história dessa cidade foi feita tantas emendas no PPA foram mais de 27 então é uma coisa diferente até para a própria prefeitura não estou de maneira desmerecendo ninguém mas eu quero avisar você eu fui lá com o Rogério tipo com a Rosemary fui lá na contabilidade falei olha eu faço questão da minha premissa constitucional de discutir o orçamento público de fazer a emenda no PPA e na LOA então eu exijo que esteja na próxima as minhas emendas no PPA então a primeira foi essas já estavam na LOA saúde do idoso programa de saúde do idoso e deficiente eu tirei o deficiente do idoso fiz um só para a saúde do idoso mas não estava pedi 12 mil lá para a saúde do idoso porque estive com o vereador Fabio Antônio lá nas ações lá uma bela festa mas a gente tem que ter uma política pública para cuidadores para pessoas com Parkinson com Alzheimer ainda não estamos tratando os idosos na nossa cidade como deveriam estar fico frustrado mas eu acho que como parlamentar vou botar uma dotação orçamentária você que é mãe tem um cadeirante você que precisa andar de cadeira de rodas ou carrinho de bebê que seja pode ser da sede do distrito você está satisfeito com a calçada de Valença você está satisfeita com as ruas para isso que eu fiz uma emenda de mais de 100 mil reais de acessibilidade pela Secretaria de Serviço Público que a dotação orçamentária estava 3 mil reais por ano 3 mil reais por ano então a premissa que temos é que faça uma emenda orçamentária de mais de 100 mil reais dando ênfase no projeto em ação para você terceirizar isso que as vezes o prefeito fala e é bem na verdade isso você não tem mão de óbito especializada para isso você cobre a cabeça e descobre a canela você cobre a canela e descobre a cabeça então terceiriza isso usa uma organização social privatização é uma coisa maravilhosa eu acho que tem que fazer isso sim então são 100 mil reais para a questão da acessibilidade 20 mil reais para a questão das quadras e também para o centro de referência do idoso isso é uma dotação orçamentária então são mais de 20 mil reais você que está me vendo aqui para as quadras e eu vou citar duas quadras que fica no ímpedo do coração da população primeiro a quadra do canteiro eu acho que enquanto não dermos uma ação positiva para a quadra do canteiro a população não vai ficar satisfeita com a gente não e a quadra do parque pentanha vocês já falaram diversas quadras tem de Osório também mas canteiro e parque pentanha são duas localidades que necessitam e aí eu fiz três emendas mas eu não tenho como botar nenhuma dotação orçamentária eu já estou terminando porque você não tem a margem para isso primeiro patrocínio atletas quantas pessoas vem pedir dinheiro para os vereadores aqui porque precisa para um jogo de futebol para o jiu-jitsu para o judô isso tem que ser a nível municipal a lei de incentivo ao esporte uma dotação orçamentária para isso temos que falar de política pública não é política de governo é política de estado então está aqui patrocina atleta mas eu não tenho como colocar você não está no orçamento mas eu fiz a emenda do BPA e vou cobrar manutenção do projeto dos idosos não está vou cobrar e a aquisição de equipamentos ao ar livre para deficiente Valença tem um número muito grande de pessoas portadoras de necessidades especiais e temos que pensar opções de lazer para eles são nesses pequenos detalhes que a gente faz uma cidade melhor então é questão da acessibilidade é questão da promoção da saúde e de atividade física e está falando aqui é uma pessoa que estou nas duas melhores universidades desse país estou aí no Rio estudei em São Paulo a gente está anos luz ainda do que é acessibilidade do que é uma política pública eu lembro no artigo que eu fiz agora tem um esquerdista aí que vai ficar feliz Chico fiz um artigo lá para Cuba eu publiquei um artigo internacional falando da questão da saúde dos homens em Cuba do primeiro congresso o primeiro congresso cubano de promoção da saúde e da importância de políticas públicas para homens e Valença ainda não tem isso porque os homens morrem mais do que as mulheres e aí você vai ver o quantitativo de mulheres viúvas hoje no município então peço esse pedido que acate as nossas emendas no PPA para que a gente possa de uma maneira ou de outra fazer uma cidade melhor e volta a dizer está acabando? muito obrigado posso terminar então? é 50 segundos para terminar vocês vão ficar quase dois meses sem me ouvir falar aqui então em relação a essa questão que os vereadores falavam me ambrei a vocês o papel do vereador é fiscalizar as casas são independentes mas harmônicas entre si mas a gente também não pode ter subversão de ninguém e volta a dizer você que é funcionário do prefeito que está querendo puxar tapete de vereador na hora que o bicho pega quem vai salvar teu emprego são eles aqui porque eles estão dando baixa sustentabilidade para o governo então está todo mundo no mesmo barco não tem ninguém em barco diferente não tá bom? ah é o voto é aqui tá nem em rede social e boicotando o vereador aqui não porque na hora que o bicho pega quem vai subir morro para pedir voto para o prefeito são eles aqui quem vai pagar o teu salarinho no final do mês é graças a esses vereadores aqui que ajudaram a eleger o prefeito e ele fazendo um bom governo ele vai garantir mais seis meses seis anos de mamatinha para você então abre o olho e respeita o vereador tá bom? Vereador Rafael obrigado eu não vou usar a tribuna mas eu vou estou escutando aqui uma sugestão do doutor Saulo eu queria compartilhar com vocês eu quero marcar uma reunião na diretoria na presidência da casa para que a gente possa definir todos o que nós vamos fazer com recurso mas só queria dizer 700 mil reais o primeiro recurso que nós devolvemos ao município foi 700 mil reais para pagar o salário dos servidores para completar 150 mil foi para o hospital Gustavo Monteiro Júnior já foi dado 140 mil já foi entregue para a secretária Soréia Graça para terminar a obra do PSF do João Dias Varginha Biquinha e São José das Palmeiras ou seja isso perfaz 990 mil já entregues devolvidos para a prefeitura pela projeção que eu estou fazendo aqui vai a gente vai conseguir fazer uma economia de 1 milhão 380 mil mas eu estou botando aqui 1 milhão 360 mil estou tirando 20 mil dividido enfim dividido aí por 12 vereadores na faixa de 30 mil para cada um mas eu quero conversar com vocês todos para a gente ir lá e decidir isso está bom? presidente pela ordem só um pouquinho queria que você se explicasse se dividir ficou meio estranho você vai devolver ao município e o prefeito vai senão o filho do debate vai falar que vai sair cada vez com 30 mil no bolso aqui é mentira isso aí vai ser devolvido com o prefeito para que o prefeito possa fazer as obras na área de cada vereador presidente pela ordem presidente o senhor poderia explorar um pouquinho sobre o hospital de San Isabel por favor o hospital de San Isabel ano passado foi agraciado com recurso de 100 mil reais isso e esse ano até o que eu saiba ele não pode receber nenhum recurso por conta daqueles problemas que estavam lá de prestação de contas dele os problemas já estão sendo resolvidos então se os problemas estão sendo resolvidos a gente vai conversar aqui para a gente chegar no denominador comum perfeito tá bom? 150 150 mil reais então isso é verdade porque a gente teve um comprometimento quando nós fomos lá no hospital de San Isabel e fomos muito bem recebidos por toda a diretoria lá do hospital e realmente houve esse comprometimento da casa legislativa conforme foi feito com o hospital Gustavo Monteiro Júnior houve esse comprometimento eu só queria ouvir os demais vereadores porque a gente tem feito essa condução tão participativa tão democrática e eu quero finalizando o meu mandato eu quero continuar ouvindo todos os meus pares conforme foi feito o ano passado que a gente fez uma economia de 1 milhão 324 mil reais esse ano a gente provavelmente vai chegar quase 1 milhão e 400 mil e ano passado foi feito essa foi feita essa devolução com um pedido ao prefeito que a última palavra do prefeito que ele que é o gestor que esse dinheiro fosse empregado na saúde do município e foi empregado no ano passado sem praticamente 100 mil no hospital Gustavo Monteiro Júnior e 100 mil no hospital de Santo Sabel e 1 milhão 124 mil aqui no hospital maternidade então esse ano a gente vai fazer da mesma forma ou seja a gente vai conseguir aí em dois anos daqui quase 3 milhões de reais de economia então é isso que a gente vem fazendo aqui e vamos continuar fazendo até o final então eu peço terça-feira eu vou estar aqui na presidência da casa a partir das 17 horas para que a gente possa como sempre tem feito a gente fazer um denominador comum na devolução desse prefeito e o prefeito vai aplicar dentro dos bairros com as necessidades dos bairros e dos munícipes em que a gente também já que a gente é o detentor não somos o detentor desse recurso mas fomos nós que conseguimos fazer essa economia a gente pode pedir ao prefeito para a gente como vai ser aplicado esse recurso para o munícipe da nossa cidade é isso tá bom então próximo a fazer uso da tribuna vereador Silvio Graça boa noite companheiros vereadores a todos que nos assistem pela internet a todos presentes queria hoje mais uma vez parabenizar a equipe da Uvafer na pessoa do senhor Miguel Pelegrini na pessoa do senhor Eduardo tivemos ontem uma reunião no nosso querido distrito de Juparaná em relação a positividade da doação de dois vagões do famoso trem de prata né o trem de luxo que fazia Rio São Paulo para quem quer conhecer só acessar a internet né para vocês verem a importância dessa doação que nós recebemos do DENIT desses dois vagões que vão ser instalados lá no nosso distrito de Barão de Juparaná ao lado já da reformada estação do trem então tivemos lá uma reunião com a comunidade junto com a equipe técnica do DENIT com a equipe técnica da MRS na pessoa do senhor Fabrício do técnico de manutenção o Neto tivemos também com a presidenta da associação a Sônia com representantes da igreja a tia Geni com representante da sociedade civil o senhor Juarez para que possamos juntos discutir a melhor localização desse tão famoso vagões de trem que nós conseguimos lá para Barão de Juparaná uma reivindicação antiga Paulo antiga daquela comunidade de ter lá esses dois vagões para fazer a questão cultural social biblioteca sala de vídeo vai ser um vagão refeitório que está lá no pátio em Juiz de Fora e também um vagão cargueiro que é aquele vagão que tem mais espaço para poder acomodar melhor aquela comunidade também queria agradecer muito mais uma vez o coordenador do DENIT em Juiz de Fora o senhor Bellini é uma pessoa que tomou um gosto tão grande para o nosso município por questões de ele perceber como ele é um antigo funcionário da rede ferroviária aposentado e ele continua trabalhando no DENIT ele tem um apreço muito grande para os municípios que façam a conservação dos trens dos vagões dos prédios restauração então ele ele se apegou muito ao nosso município através de São Miguel Pelegrini então ele está conduzindo todas essas questões da Uvafer aqueles três vagões que estão lá já reformados na nossa rodoviária o trem turístico de conservatória são quase oito quilômetros de trem turístico muito bem já encaminhado pelo engenheiro Bento pelo engenheiro Jorginho todo o trajeto inclusive nós vamos quarta-feira no Rio de Janeiro conversar com o nosso governador Francisco Dornelles em relação porque o trem vai usar lá a RJ na Avenida do Contorno está muito bem encaminhado e também agora com esses presentes desses dois vagões então a gente tem realmente que dar o parabéns para o senhor Miguel Pelegrini um senhor de 83 84 anos que pegou nesse restauro dessa grande questão cultural que é o nosso trem porque quem sabe Valença teve ali na antiga rodoviária a fábrica desses vagões de uma importância imensa que representou o trem para o nosso município também nessa questão de Juparanã vamos ter novamente lá na quarta-feira que vem uma nova reunião para a questão do turismo vamos abraçar essa causa junto com o pessoal de lá na questão hoje fizemos uma limpeza total mutirão de limpeza lá em Barão de Paranã junto com o nosso subprefeito Marcelo também com o nosso responsável Fábio então eu acho que Juparanã sempre disse que Juparanã merece mais Juparanã é um município de Juparanã tem quase 10 mil pessoas então precisa realmente nós ouvimos as reclamações da comunidade em relação ao isolamento do município em relação ao Barão de Juparanã eu disse lá para eles que realmente falta faz falta faz muita falta um representante do legislativo nos distritos faz muita falta Juparanã pecou com isso porque a gente Marcelo de Santos Isabel a gente que tem Pentanha como nosso distrito Conservatória como nosso segundo distrito Pedro com Parapêuna então a gente sabe que a gente está que a gente que mora a gente que está no presente no dia a dia a gente sente as necessidades que as necessidades surgem assim e o isolamento é pela distância a gente não está presente então eu resolvi fazer com que Juparanã voltasse a fazer essa integração com o município me propus a isso vou estar lá toda quarta-feira junto com aquela comunidade para ver de perto aproveitando esse gancho do trem também estamos lá resolvendo junto com o DENIT a regularização de todas as áreas remanescentes da rede ferroviária que ainda não pertence ao município temos lá o prédio da subprefeitura que ainda não tem a titularidade por isso é que não houve a reforma no prédio da subprefeitura houve a reforma da estação de trem porque aquela sim nós temos a titularidade temos o antigo campo da rede ferroviária temos lá professor Rafael uma área de mais de 100 mil metros quadrados da rede está lá invadida porque não temos não temos ainda essa escritura proveniente e é o interesse é o interesse do DENIT passar isso para o município porque não está havendo mais leilão então por exemplo é responsabilidade do DENIT é responsabilidade dele tomar conta da subprefeitura de Barão de Paraná então conforme fizemos lá com um pedido do vereador Marcelo nós fomos lá também vereador Marcelo segunda-feira sai definitiva a titularidade da estação de Santo Isabel há mais de 30 anos está ali por conta da rede e o município ainda não foi lá e por que vocês não pediram antes é interesse nosso entregar para o município dar escritura para o município Santo Isabel teve uma dificuldade maior Marcelo porque não tinha ainda a planta regulamentada tivemos que fazer uma planta de planta baixa mas está bem adiantado quer dizer então é tudo isso vereadores a gente deve ao senhor Miguel Pelegrini porque esse contato esse contato com o setor do DENIT em Juiz de Fora ele abrangiu para o Rio de Janeiro que é responsável dos bens móveis da antiga rede lá na no órgão responsável federal então abriu um leque de informações para a gente então é essa questão de regularização o trem turístico de conservatória esses dois vagões do trem de prata para Barão de Paraná aqueles três vagões que estão lá na coisa ainda tem uma outra questão uma luta do senhor Miguel Pelegrini que é a questão de fazer olha só aonde que ele quer chegar através também do senhor Bellini que é uma questão de aproveitar fazer um intercâmbio com a supervia Rio de Janeiro do trem de uma de uma facilitator de Japeri Valença fazer uma ligação direta fazer um um bilhete único vamos dizer assim Chico a pessoa pega o trem na estação do Rio de Janeiro em vagões especiais ele vai até Paracambi numa linha dupla porque já existe um trem expresso com pouca parada até Japeri até Paracambi e Paracambi e Japeri ainda é o único mas eles também pretendem fazer essa duplicação então a pessoa entra no trem lá na estação do Rio de Janeiro desce em Japeri e em Japeri já tem um ônibus que vai levá-lo até Vassouras Varda-Piraí e Valença quer dizer uma questão de economicidade vai sair a metade porque a passagem do trem da estação do Rio de Janeiro até Japeri é 4,60 4,60 você pega Japeri e Valença 30 reais então a pessoa vai gastar 35, 40 reais do Rio de Janeiro a Valença e com o tempo de 2, 3 horas nesse trem quer dizer impede todo aquele impede todo aquele trânsito ali que a gente tem essa dificuldade que hoje se gasta 5 horas para chegar no Rio de Janeiro então tudo isso na cabeça de um senhor que tem essa vitalidade de o melhor para a nossa cidade eu queria mais uma vez parabenizar o senhor Miguel que estamos juntos poder executivo poder legislativo comunicando a vocês nessas ideias nesses sonhos mas que realmente a gente está percebendo que está virando realidade e parabenizar também essa comunidade de Barão de Paraná que realizou lá na semana retrasada um carnaval antigo uma iniciativa própria um carnaval antigo com a Aline com a Sônia com a Tia Geni com o subprefeito Marcelo uma iniciativa baseada lá no carnaval antigo de conservatória que hoje praticamente já tem a sua independência junto com a Acritur eles querem criar essa entidade em Barão de Paraná para eles poderem sobreviver com seus recursos próprios e vamos ter na reunião de quarta-feira eu vou levar uma pessoa do Sebrae para ajudá-los nessas informações de fazer o levantamento dos pontos turísticos lá de Paraná que temos a Embrapa temos lá vereador David a questão do do parque ecológico já com sua estrutura toda pronta mas que falta vereador David o poder executivo chegar junto com aquela comunidade para poder que eles tenham essa iniciativa eles têm toda essa vontade mas eles estão um pouco vamos dizer desanimados porque a gente realmente tem que chegar à comunidade de Barão de Paraná nós fizemos essa proposta vou conversar com você a respeito disso vou conversar mais uma vez com o pessoal da Embrapa para a gente poder abraçar a causa daquele porque lá não temos um representante mas temos nós que a gente tem esse acesso junto àquela comunidade tá bom? mas muito obrigado boa noite obrigado vereador Silvio Graça próximo a fazer uso da tribuna vereador doutor Saulo passamos então para a ordem do dia todos os vereadores aqui estão presentes vereadora Michele também vou botar aqui para dar uma celeridade aqui todos estão presentes todos os vereadores estão presentes peço aqui a vereadora Michele vereador professor Rafael que a gente possa aqui encaminhar a ordem do dia discussão única e votação do projeto de lei ordinária 81 de 2018 mensagem 38 do Poder Executivo dispõe sob lei orçamentária anual para o exercício financeiro de 2019 e da outras providências tá me dá um número de todas as emendas aí tá então estamos votando aqui todas as emendas todas vamos votar tudo de uma maneira única pelo pelo decorrer da hora e nós temos aqui um prazo regimental de quatro horas para terminar a sessão e esse prazo está praticamente esgotado então estamos votando todas as emendas doutor saulo deus de nogueira aprovando fabiano e vasconcelos aprovando fabio antônio marcelo marquinho michelle celso pedro rafael sal sal aprova silvo graça aprovado discussão única e votação do projeto de lei ordinária 87 mensagem 39 poder executivo altera a lei 3.014 de 19 de dezembro de 2017 que dispõe sobre o plano plurianual do governo municipal de valença para o período 2018 2021 e da outras providências votação é nominal maioria absoluta doutor saulo deus de nogueira fabiano e vasconcelos fabio antônio marcelo marquinho michelle celso pedro rafael saulo aprova silvo graça aprovado discussão única e votação projeto de lei ordinária 88 mensagem 40 do poder executivo altera a lei 3.058 de 26 de julho de 2018 que dispõe sobre a lei de diretrizes orçamentárias para o período de 2019 da outras providências votação nominal maioria também absoluta doutor saulo deus de nogueira aprova fabiano e vasconcelos vereador fabio antônio marcelo marquim da saúde michelle cabral celso pedro professor rafael aprova saulo aprova silvo graça aprovado segundo segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária 86 mensagem 37 do poder executivo com pedido de urgência fixa o novo valor da unidade fiscal de valença o fiva para o exercício de 2019 exercício de 2020 votação votação nominal maioria também absoluta doutor saulo david de nogueira fabiano e vasconcelos vereador fabio antônio marcelo marquinho michelle celso pedro saulo aprova professor rafael silvo graça aprovado e por fim discussão do projeto de lei ordinária 64 mensagem 27 poder executivo altera o anexo único metas e estratégias de lei 2008 65 de 23 de junho de 2015 que aprova o plano municipal de educação para o decênio 2015 2024 coloco segunda discussão em votação para o dia 18 do 12 no mais uma boa noite a todos obrigado pela presença de todos vocês que prestigiaram a nossa sessão ordinária no dia de hoje vocês internautas que nos acompanham até agora a assistência e meus pares fiquem com Deus um bom final de semana e até terça-feira a sexta-feira e até terça-feira que me desafinou um bom final de semana